Tenha aulas com um método de ensino prático. Esteja preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Não perca tempo. Matricule-se agora. Unifacisa.edu.br Unifacisa. Conectando você ao futuro profissional. Conectando você. Para você, para você uma ótima tarde. Sejam todos bem-vindos. Alô, rapaziada ligada no basquete. Galera curtindo a rede Ita, Unifacisa e Flamengo. É mais uma rodada do NBB. A Arena Unifacisa completamente lotada. Para esse jogaço contra o Flamengo. Redição da final da Copa Super 8. Quando o Flamengo levou a melhor. A Unifacisa ficou com o vice-campeonato. Dois grandes times. E uma expectativa imensa. Está aí a Unifacisa que vai jogar com o apoio da galera da Arena. Está pulsando como sempre. Você já sente essa energia aqui de Campina Grande. Tem muita gente aqui se espremendo na Arena. Os andares superiores também vão começando a ficar cheios. Todos os espaços. Os ingressos foram vendidos antecipadamente na quarta-feira. Não tinha mais ingresso para ninguém. E você acompanhando na rede Ita. Transmissão local aqui. Para Campina Grande, para Paraíba e também transmissão. No YouTube do Basquete Unifacisa. Sejam todos bem-vindos. Professor Joaquim Passos. É clássico do Basquete Nacional. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos da rede Ita. É clássico, né? Flamengo e Unifacisa. A Unifacisa e Flamengo já virou uma tradição de bons jogos. Foram poucos jogos. Apenas dois jogos que a equipe do Flamengo teve facilidade contra a equipe da Unifacisa. Nos demais, são jogos bem disputados. Inclusive com vitórias da Unifacisa. Como uma das últimas partidas realizadas aqui em Campina Grande na temporada passada. Então, é um bom histórico para a equipe. A equipe da Unifacisa vem se despontando muito bem. Fazendo variações entre a quinta e a sexta posição. Que deve permanecer assim até o final da temporada. E um jogo para mostrar a força para chegar nos playoffs bem mais fortes. Que esse é o grande objetivo da equipe paraibana. O Flamengo, sim, está brigando para recuperar um título. Foi ex-campeão da competição. E há dois anos o Franca quebrou a hegemonia. E o Flamengo vem buscando. Montou uma excelente equipe. Com três jogadores que fazem a diferença, né? O Balbe, o Didi e o Scott, que é dúvida. Então, a prenúncia de um grande jogo. Não tenho dúvida disso. E você vai estar ligado com a nossa rede. O Flamengo é o líder do NBB. São 27 vitórias e somente 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos, só uma derrota para o Bauru. 32 jogos, 27 vitórias e 5 derrotas. A Unifaziza tem 20 vitórias e 12 derrotas. É o sexto colocado nesse momento, o basquete de Campina Grande. E a gente vai ter agora a participação dele. O Deuso, o Lindão, o Muso, Davidson Vitor. Esse confronto tem tradição que está na história do basquete da Paraíba também. Daí Vinho, boa tarde, seja bem-vindo. Um abraço todo especial para você que se liga no NBB Caixa, no novo Basquete Brasil. Basquete Brasil, a maior competição de basquete do Brasil. Cada vez mais crescendo. E hoje o jogaço, Unifaziza e Flamengo. Um confronto, meus amigos, que tem muita história. Flamengo e Unifaziza inauguraram essa arena aqui em 2017. Em agosto de 2017, o Antônio acabou me atropelando aqui. É o que mais acontece. Todo jogo eu estou sendo atropelado aqui. Mas vamos ao que interessa. Em 2017, a Unifaziza ainda era bicampeão do Nordeste. Se preparava para a competição da Liga Ouro. Venceu em 2019. Naquela ocasião, o Flamengo acabou ganhando da equipe paraibana aqui na arena. Que hoje está completamente lotada. Eu pedi para os meus negrafistas mostrar aqui a arena. 1.200 ingressos vendidos na quinta-feira. Já foram esgotados. Então a promessa é de casa cheia de muito barulho aqui na terra do maior São João do Mundo. Em relação ao histórico de confrontos na história do NBB. Oito vitórias do Flamengo e uma da Unifaziza. E foi um confronto que aconteceu recentemente na Copa Super 8. Com a equipe carioca vencendo a equipe paraibana por 83 a 77. Outra curiosidade que a gente pode trazer aqui é em relação ao Flamengo. Não ter perdido para a Unifaziza nos últimos dois anos. A última vitória do Flamengo. A Unifaziza foi em 2022 jogando aqui em Campina Grande. Em relação ao desfalques, vão vai jogar o Devin Scott, desfalque com um desconforto no tornozelo. E do lado da Unifaziza, Antônio ainda é dúvida. E o aquecimento, o Cezinha vai decidir se vai colocar no quinteto inicial. Volto com vocês. Daqui a pouco eu volto para pegar aí as palavras dos dois comorantes. Cezinha Guidetti e também do técnico Gustavo de Conte. Valeu, Devinho. Vamos para a execução do hino nacional. Já já a bola sobe para a Unifaziza e Flamengo. Aqui na tela da Rede Ita TV de Campina Grande. E a bola sobe para a Unifaziza. 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 Muito bem, portanto, a execução do hino nacional. Agora o Fair Play. Todo mundo se cumprimentando aí. Um ótimo jogo para a rapaziada. A esportividade agora, a respeito mútuos. Isso é muito legal, né? A imagem que o esporte passa sempre de muita parceria, independentemente da rivalidade em quadra. Todo mundo aí, comissões técnicas também, jogadores aí no fundo da imagem. A torcida lá atrás. Essa é a atmosfera em Campina Grande, como o Devinho destacou. A Unifacisa contabilizando o novo basquete Brasil. Só venceu o Flamengo em uma oportunidade em março de 2022, né? Foi a única vitória da Unifacisa há dois anos. Pouco mais de dois anos venceu o Flamengo nos demais confrontos. O Flamengo venceu contabilizando tudo. Está 12 a 10 para o Flamengo, né? Ou melhor, 12 vitórias do Flamengo e duas vitórias da Unifacisa. Contabilizando todas as competições. 95 a 50. O Paulistano venceu Brasília hoje de manhã. Uma margem bem representativa, né? 55 pontos de vantagem. Acho bem que o Brasília realmente viveu uma fase muito difícil. Lanternaço do NBB. Bem distante daquele Brasília que todo mundo conheceu no auge. Está precisando voltar aos velhos tempos. A classificação do NBB. O Flamengo é o super líder da competição, né? Está no topo da tabela há muito tempo. A Unifacisa já foi líder do NBB no comecinho da competição. O Flamengo em primeiro, Franca, Minas. O Minas que perdeu para a Unifacisa. A Unifacisa venceu o Minas no último jogo aqui em Campina Grande. A Unifacisa é o sexto colocado. Tem aí 20 vitórias e 12 derrotas. Portanto, do primeiro ao décimo sexto, todo mundo se classifica para os playoffs. Para a próxima fase que a gente já está na reta final da temporada regular. Um detalhe da classificação dessa de hoje é o Paulistano, né? Que com duas vitórias pulou de nono para a sétima posição, certo? E está brigando aí agora com a Unifacisa pela sexta posição. Lembrando que se houver empate, a Unifacisa teve duas derrotas com fora e dentro de casa o Paulistano. Então, o critério do desempate será confronto direto. Então, por enquanto, a Unifacisa está um ponto à frente. Então, para ver a importância de jogos que a Unifacisa perdeu dentro de casa e também de jogos fáceis que deixou de vencer e não teve um bom dia no jogo e entregou partidas que eram consideradas para ser consideradas os dois pontos para a equipe paraibana. Agora tem que esquecer esses erros do passado e focar aqui para frente. Tem dois jogos bastante difíceis essa semana contra o Flamengo e contra o Vasco, né? Os dois cariocas. O Flamengo também está muito bem na competição, apesar da derrota para o Paulistano no jogo de ontem, mas está muito bem. E depois terá o Cerrado, que faz aquela temporada de altos e baixos, faz partidas fenomenais e, ao mesmo tempo, faz partidas irreconhecíveis. E o Brasília, que, como você falou agora há pouco, Pedro, que não encaixou esse ano, infelizmente. É uma equipe que tem uma história muito bonita na MBB, com uma sessão e um título de uma temporada. Mas, agora, a vida que segue tem que se refazer mesmo, que está precisando. Comentário de Joaquim Passos aqui na Rede Ita. No primeiro turno, o Flamengo venceu bem a Unifacisa, né? Uma margem bem intensa de pontos. Aí teve a final da Copa Super 8, que foi por muito pouco que a Unifacisa não conquistou esse título. Só seis pontos de vantagem para o Flamengo lá no Maracanãzinho. E agora, mais um confronto, terceiro confronto. Como eu falei, há poucos instantes, ao longo de 12 jogos, contabilizando todas as competições, e o Flamengo venceu dez vezes a Unifacisa. Já estou no garrafão. E Davidson Vitor vai conversar com um dos personagens do basquete Unifacisa, Davinho? Isso mesmo. Como prometi, estou aqui ao lado do técnico da Unifacisa, César Guidet. César, queria que você falasse da importância desse confronto, né? Que é uma reedição da Copa Super 8. Você acredita que o Flamengo, pelos resultados que vem apresentando, não só os resultados, mas também desempenho, é a equipe a ser batida e ela é fundamental enfrentar antes dos playoffs, para poder encorpar essa equipe. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo hoje é o time que lidera o NBB, uma sequência de vitórias, jogando bem, defendendo forte. E, como você disse, agora nessa reta final, primeiro tentar vencer o maior número de jogos possível para se classificar bem, numa posição melhor. E também já para pegar esse ritmo cada vez mais forte para chegar nos playoffs. Para vencer o Flamengo, tem que ter um aproveitamento muito alto no perímetro. Você acredita que vai ser, nessas bolas de três, o jogo que vai decidir a partir daí? Acho que em tudo, né? Todos os fundamentos, a gente tem que jogar com excelência. A gente tem que jogar no limite físico, técnico, mental, para a gente encarar esses times, né? Todos eles, mas o Super 8 foi um exemplo disso. Nós conseguimos jogar boa parte nessa intensidade. É o que a gente está buscando nesses últimos jogos para chegar nos playoffs. Bom jogo e feliz passo, professor. Obrigado, igualmente para todos. Valeu. Valeu, eu espero chegar daqui a pouco o Gustavo Zé Conte. Ele está ali analisando a prancheta. Daqui a pouco eu volto com o técnico do Flamengo. Combinado? Valeu, Levinho. Esse domingão você acompanhando o basquete, esse feriado de Páscoa. Ótima Páscoa para você. Sempre com o renascimento, com o recomeço, com muita paz, muito amor. Para você e para toda a sua família que assiste a nossa Rede Ita. Está nas multitelas da Rede Ita. Está na sua TV, também está no celular. Estamos no YouTube também. Você já pode participar, mandar aquela mensagem para o 982009884, onde a gente vai conversando aqui com a galera de Campina Grande durante a transmissão da nossa Rede Ita. Flamengo e Unifacisa. Unifacisa e Flamengo aqui em Campina Grande. Flamengo 84% de aproveitamento no NBB. Vem de vitória para cima do São Paulo. A Unifacisa venceu nos dois últimos jogos o Pinheiros e o Minas, num jogo épico aqui em Campina. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais detalhes do NBB. Direto de Campina Grande, na Paraíba. Já já tem Unifacisa e Flamengo. E você fica ligado com a gente. Redita de Campina Grande para todo mundo. Você sabia que o Pronto Atendimento Adulto e Infantil Help funciona 24 horas para convênios e particular? Nós temos acolhimento com classificação de risco, exames laboratoriais, exames de imagem avançados, como ressonância magnética, ultrassom, raio-x, ecocardiograma e tomografia computadorizada para diagnósticos precisos e cuidados personalizados. Uma estrutura única, leitos de observação individuais e equipados, sala de medicação com conforto e segurança. Temos ainda uma unidade de internação pediátrica, planejada para oferecer total conforto e segurança para as crianças. O Help também conta com uma equipe para a realização de cirurgias pediátricas. Para saber mais, ligue 363-9960. Help. Mais moderno, mais humano. Jantar com a família, com amigos ou um date romântico. Uma explosão de sabores com ingredientes frescos e um preparo mais que especial. Um lugar que é tradição porque somos apaixonados por pizza. Pizzaria Mais Sabor, Unidade Campina Grande, Rua Espírito Santo, 632, Liberdade. Fone 3088-5795. Entrega em toda a cidade. Você quer realizar o seu sonho da graduação sem se preocupar com altas taxas de juros? Conheça a Leme, o crédito estudantil que vai mudar sua vida. Com a Leme você tem até 50% de desconto nas mensalidades. E o melhor, 0% de juros. Sim, você ouviu certo. 0% de juros. Não perca essa oportunidade de investir no seu futuro. Acesse agora leme.mova.você para fazer uma simulação e começar sua jornada acadêmica com o pé direito. Leme, conduzindo sonhos, financiando conquistas. No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas sofrem com dor crônica. Fazendo pós-graduação em Medicina da Dor na Unifacisa, você aprende a melhorar a qualidade de vida desses pacientes no Centro Paraibano de Dor do Hospital Help, onde professores renomados de todo o país estão formando um time de excelência. Desenvolva habilidades de diagnóstico e tratamento clínico e minimamente invasivo. Unifacisa e Help, juntos pela excelência na Medicina da Dor. Inicie sua jornada acadêmica ainda neste semestre. Matricule-se com 30% de desconto e comece a estudar em abril. Escolha o curso de graduação de seus sonhos e tenha aulas com um método de ensino prático. Esteja preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Não perca tempo. Matricule-se agora. Unifacisa.edu.br Unifacisa. Conectando você ao futuro profissional. Estamos de volta. Sente só o áudio ambiente aqui com muitos decibéis de potência. Que a galera está gritando. Mais de 1.200 torcedores aqui na Arena. Está lotada em Campina. Vamos para as escalações. Começar com a Unifacisa, definida pelo técnico César. Aguidete, tem Corvalan, Gaskin, Solanas, Antônio e o Guilbener. Esse é o nosso quinteto para começar o jogo hoje contra o Flamengo. Boa sorte para a rapaziada que dê tudo certo. É Paraíba. É a Paraíba para cima. Como a galera sempre canta os jogadores. Ah, é Paraíba. E o Flamengo. Time do técnico Gustavo De Conte. Que também é técnico na seleção brasileira. Ele não falou agora. Segundo o protocolo, os técnicos têm que falar simultaneamente. Mas o Gustavo De Conte disse que falaria depois. Mas enfim. Vamos em frente. O Flamengo tem o Balbi Franco, Balbi Argentino. Que é um cracaço de bola. Aliás, só tem uma constelação. Uma constelação esse time do Flamengo. Como também é da Unifacisa, né? Balbi, Didi, Lousada, Guilherme Odato, Gabriel, Jaú e o Mike. É o time do técnico da seleção e do Flamengo, Gustavo De Conte. Rapaziada, bom jogo para vocês, viu? Jonas, Maria Cláudia, Davi, Giovanni. Bom jogo para todo mundo. Aplicando a regra de forma isenta e está tudo certo. E o Dilene. O Dilene, Patrícia, Gomes, Cardoso. Vai ser operadora do Instante Replay. E está difícil. Tem que falar mais alto hoje aqui. Porque a torcida de Campina Grande sempre entra em quadra, né? É muito participativa. É sempre assim o jogo inteiro. Campina Grande abraçando a Unifacisa desde sempre. Cidade que tem essa identificação, essa sinergia com os torcedores. Público de todas as idades. Hoje um feriado. De quarta para quinta os ingressos acabaram rapidamente. E todo jogo é assim, né? Porque a gente está enfrentando o Flamengo hoje não. Isso é uma imagem característica aqui da nossa Unifacisa em todos os jogos do novo Basquete Brasil. É a reedição da final da Copa Super 8. Quando a Unifacisa chegou na decisão contra o Flamengo. Perdeu por apenas seis pontos de diferença. Mas foi uma vitória imensa chegar na final no Maracanãzinho. E elevar de patamar o basquete de Campina Grande. Basquete para a Ibana. Acima de tudo, basquete nordestino. Vamos para o jogo. Boa sorte para a Unifacisa. Boa sorte também para o Flamengo. A gente vai ter um jogo de altíssimo nível, de excelência. Como o Guidete falou. Para enfrentar Minas, Flamengo, César e Franca. Tem que ser em altíssimo nível do começo ao fim, né? As oscilações, elas são sempre fatais. Não pode oscilar em jogos dessa natureza. Lembrando que na última partida. A Unifacisa abriu 24 pontos para cima do Minas. E no fim foi uma agonia danada. Apenas dois pontos de vantagem. Foi 98 a 96. É o dinamismo do basquete, né? Mas a Unifacisa que eventualmente tem quedas de rendimento assim durante o jogo. Alguns apagões. Mas vamos lá. Para que hoje a gente mantenha a estabilidade do começo ao fim, né? Professor. Duas feras ali se abraçando, né? O Balbe e o Gaski. Se cumprimentando antes do início do jogo. Dois carcaços. E com certeza veremos bons lances dele nesse jogo. Como você falou do apagão. O Flamengo também, por incrível que pareça, em alguns jogos. Principalmente nos jogos que perderam. Tem tido o apagão. E quando é que esse apagão acontece com o Flamengo? Quando a defesa da outra equipe está bem postada. Então é importante, muito importante no jogo de hoje. Vai ser o trabalho defensivo da Unifacisa. Entrou com uma equipe que, teoricamente, é bastante defensiva, né? Apenas o Gaski. Mas que esse ano ele vem mostrando justamente o diferencial no jogo dele na defesa. No ataque a gente não tem o que falar, né? O cara domina. Mas na defesa ele vem melhorando e complicando a vida dos atacantes adversários. Então faz com que ele tome essa posição de titular. E esperamos que não só um bom jogo para as duas equipes, mas principalmente para a equipe paraibana que está precisando dessa consolidação na temporada desse ano, na tabela de classificação. Muito bem, Joaquim Passos é o nosso experto, nosso professor aqui da aula de basquete em todas as transmissões. Vamos embora, vai começar. É clássico. É o Flamengo jogando em Campina Grande, em uma das arenas mais modernas do Brasil que está aqui em Campina Grande. Nesse grande complexo. Subiu a bola. A Guiúbine dá um tapa nela. A primeira posse é da Unifacisa. E a galera já está energizada. Já vem com o Gaskins. Corvalan. Traz para dentro o Guiúbine. Antônio. Abre espaço, arremessa. Chute certeiro do Antônio para começar bem demais. Os primeiros pontos do jogo da Unifacisa. Aí é um jogo de altíssimo nível, meus amigos. Só tem craque. Só tem. Féra enquadra. Gabriel Jaú. Acelera o Flamengo. Mike. Trabalha a bola. O Flamengo vem arremesso de três. A bola não cai. Do Guiudeodato. A posse é da Unifacisa. Aí o técnico César Guidetti. Excelente maestro desse time da Unifacisa. Sempre muito ponderado. Faz um trabalho com muita solidez aqui em Campina Grande. Um dos pilares desse time. Grande gestor. Grande líder o Guidetti. O Valan. Bate para dentro. Arruma espaço. Passo picado. Guiúbine. Guiúbine. Com toda tranquilidade e frieza. 4 a 0. Unifacisa. Dois ataques. Foi bem nos dois. Mike. Aí o Guiudeodato. Didi Lousada. Gabriel Jaú. Abriu espaço. Gabriel Jaú foi para cima. Isso aqui teve uma jogada ali. Houve o contato do Covalan com... Não, não. A bola foi sexta. Houve o contato do Covalan com o Aro. Ele atrapalha o movimento, a trajetória da bola com esse contato. Já que a tabela balança e valeu os pontos para o Flamengo. 4 a 2 do placar. Então está tudo esclarecido. A impressão aqui. O Joaquim já esclarecendo tudo para a gente. De qualquer forma, os primeiros pontos do Flamengo, né? Guiúbine. GASKINS, MEN OF THE BEST. Esse é o Cabana Peste campeão dos três pontos no jogo das estrelas. Gaskins, quando começa assim, a gente já conhece o modo Gaskins. 7 a 2, unifacisa. Mike, Mike, Mike. Quase que deu um airball isso aí. Gaskins de novo. Vai tentar, daí. Mostrão. Trevor Gaskins. 2 de 3. Um combo que enlouquece a torcida em Campina Grande. Trevor Gaskins. Não é à toa, né? O campeão de três pontos do jogo das estrelas. E a unifacisa começa completamente. Insana, professor. É, foi 100% nos arremessos, né? No início de jogo. Não houve nenhum erro, são cinco arremessos tentados, cinco acertos e o Gustavinho já viu, já percebeu que a equipe está muito forte no ataque. Para, perde o tempo e agora vamos escutar a força. Você vai trocar e ficar assim, você vai tomar outro bloqueio. Se você trocar agressivo, quase um 2 em 1, quase um 2 em 1, você vai mandar ele para cá de novo. É, é esse o objetivo da troca. O objetivo de dar a troca é trocar e tomar outro bloqueio. Aqui eles estão jogando um ponto virtual. Joga calção aqui, joga calção aqui. Traz ele para cima, bloqueio invertido aqui. Joga Snake, corta, corta. Até aqui joga calção. Bom. Tradução simultânea de Joaquim Provinho. Ele falando muito com o Gui Deodato ali. É, ele perdeu uma melhor saída dos bloqueios do Gui Deodato, já que ele ficou enrolado nos dois ataques e não conseguiu receber a bola, né, porque está muito bem marcado. E também cobrou da equipe, né, uma maior precisão ofensiva, né. O Flamengo teve apenas um arremesso no jogo, que foi a bola tocada no aro, a mão tocada no aro pelo Covalan, que foi sexta. O Unifacisa conseguiu bloquear quase todos os avanços do Flamengo nesse primeiro momento de jogo. Pedro. Detalhe, Devinho. Trevor Gaskins, que já acertou duas bolas de três pontos, chegou a 80 no campeonato. É o segundo nessa estatística. A bola do Flamengo não cai, vem o Unifacisa de novo. Antônio. Lembrando que já temos duas sextas seguidas do Gaskins de três. Lá vai o Sniper. Sniper! Quase que ela... Tocida lá, aquele... Quase que o Gaskins acerta três de três pontos. Flamengo tenta, não cai. Lá embaixo, sobra com o Mike. Balbi. Gui Deodato consegue fazer a finta, vem pra jogada individual. A falta foi marcada, o Gui Ubi, né. Já se acusou. Se acusa, tava dentro da área defensiva, né. E foi pra cima do Gui Deodato, que tentava a cesta. E aí, corrigindo pra cima do Gui Deodato, que agora terá dois lances livres a seu favor. 6,58 na regressiva, tem dois arremessos, o Flamengo. Pedro. Detalhe, Devinho. 88% da linha de lance livre, Gui Deodato, que foi o MVP da Copa Super 8 de 2022, com a camisa do Minas. É um cracaço. 10 a 3, vai pro segundo lance livre. Gui Deodato. Mirou e errou. Você secou, que eu sei, hein. Você aí em casa. Tocente pra onde facisa. Kovalan, ele é muito ligeiro, ela é muito ligeiro. Acabaram ali fazendo. A roubada de bola, o Balbi saiu. Em alta velocidade, a jogada foi marcada ali, professor Evelter. Professor Joaquim Passos. Joaquim Evelter, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Foi falta do Solanas. O Solanas, o Flamengo fazia um contra-ataque muito forte, praticamente 3 contra 1. O Solanas vinha atrás, deu tapa no Balbi, totalmente no corpo, não ligou a bola. E o Marco estava em cima do lance, marcou a faltante da esportiva e o Balbi já erra o seu primeiro lance livre. A unifancisa começa bem demais, 10 a 3. Não é comum, né? O Balbi errar o lance livre assim. Será que vai errar também? É. Aí a posse é do Flamengo, diante da faltante da esportiva. Dois lances livres, mais a posse pra equipe do Flamengo. E a gente tá recebendo aqui o Alexandre Pereira, presidente do Serra Branca, que também faz um trabalho esportivo excepcional. Experiência aqui na arena. O que é que dá pra extrair do basquete pro futebol, presidente? Seja bem-vindo aqui à transmissão da Rede Ita. Muito obrigado. É extremamente encantado, muito feliz. É uma energia surreal, totalmente diferente. E o que a gente pode extrair é tentar levar pra o nosso público, principalmente agora nessa fase decisiva, algo parecido pra que a gente consiga transmitir e passar isso pra nossa equipe. Que a gente consiga lograr êxito. Sorte pro Serra Branca, muito sucesso nesse jogo da volta contra o Botafogo. Empatou 0x0. A Rede Ita é sempre parceiro. Basquete e Unifacisa também estamos à disposição. E vamos ver aqui se dá tudo certo, né? Vamos lá. Estamos aqui na torcida, torcendo aqui pelo Unifacisa. E vamos com tudo. Pra terça-feira a gente também conseguir um resultado positivo lá diante do Botafogo. Presidente Alexandre, do Serra Branca, faz um grande trabalho com a nova gestão, reformulando futebol, com a visão, com futurismo, com solidez, com responsabilidade. Obrigado, presidente. Tá junto conosco aqui no camarote com a diretoria da Unifacisa, com todos acompanhando. Sempre um prazer compartilhar esses momentos. Muito bem, 10x7. Você viu que o Flamengo meteu de 3. Lá a Unifacisa precisa reagir, né? Pra não deixar os caras encostarem. Pra cima deles, Antônio. Pra cima deles, Antônio! Ela não cai. Sombra com o Flamengo. Mais uma vez, vem o time do Flamengo, professor. Vai diminuindo a distância pra Unifacisa. Franco Balbi. Aí o argentino, Gabriel, Jaú, ele e o Antônio. Em duelo de gigantes. Balbi. Mas a leitura do Balbi é impressionante. Como é que ele encontrou ali o Mike, hein? Fez mágica. Visão de jogo, né? Que é uma das características dele. Além de que, nesses três últimos ataques do Flamengo, o Balbi é quem vem comandando e finalizando, né? Nesse, ele não finalizou, mas deixou a bola na mão do Mike ali. Converteu dois pontos e diminuiu a diferença. Que era de oito pontos para apenas um. Pedro! 10x9. Deivinho vai participar daqui a pouquinho. Porque o Guilherme vai meter essa de 3. Quase. E ela tocou no ar, mas a sobra é do Solanas. Solanas, Kovalan, Ubine, Gaskins e Antônio. Olha o nosso que intento. Solanas para o Ubine de novo. Teve que recuperar o Solanas. Ela não cai. Que, Ubine? Novamente o Flamengo. A Unifascisa parou nos 10 pontos. Aí o Flamengo vem construindo. Mike com espaço para arremessar de 3. Aí. Simplesmente mudou tudo, né? Agora o Flamengo vira para cima da Unifascisa. Depois do tempo do Gustavo de Conte. O Flamengo voltou outra. Agora o Cezinha vai conversar. Porque o time deu uma desconectada. É. O Flamengo, além de mudar a forma de atacar. Como o Gustavinho pediu, né? Não em cima do... Não em cima do Gui Deodato. Como foi cobrado no intervalo também do Didi. Mas o Balbi está fazendo a grande diferença, né? E com isso fez com que o Flamengo virasse o jogo. E vamos ouvir o que o Cezinha tem a dizer agora. Eles pegaram o memólico, Cezinha. Passaram para o Jaú. A gente saiu no flyby do Jaú. O Jaú atacou, passou para a chutadora aqui. Sai mais contido nele, como a gente combinou. Tá? E já fica pronto para pegar os outros. Aqui no ataque, vamos botar mais dinâmica aqui. Tá? Vamos fazer... Vamos fazer uma 2. Aí depois vamos fazer dois lados. Dois lados. Tá? Dois e dois lados. Lembra-se, fortuna. A sequência sem desentenderem tudo. Tá? Lá na defesa, todo mundo no rebote. Joga o contato. Bora! É aquele tempo... É aquele tempo que o Cezinha aproveita para relembrar o que foi combinado, né? Projet, vamos voltar ao que é que estava planejado para retomar a produtividade do comecinho do jogo. É, por isso acontecem os apagões de vez em quando, né? Porque a onifacisa, ela costuma sair do jogo em alguns momentos. Nesse momento, eu não diria que foi apagão. Isso imérito da equipe do Flamengo, né? Melhorou a sua defesa, fez a variação de ataque e botou a bola na mão de um jogador que é decisivo e que fez, em três ataques, a diferença com a última bola do... Um bom contra-ataque puxado pelo Jaú, pelo Gabriel Jaú. Aí o Gaskins que é a sextinha do jogo com seis pontos. Rachão enquadra, o Cruel, novamente Gaskins. 12 a 10 para o Flamengo. A onifacisa abriu 10 a 2, né? Conseguiu virar. Gaskins. A jogada do André. André, André, não cai a bola do André. Guilherme brigou lá no alto, fica aquele, perde e ganha. Sobra com o Flamengo, novamente. Franco Balbi. Aí o argentino. Gabriel Jaú embaixo, a marcação em cima dele. Todo mundo querendo tomar a bola. Acelera o Flamengo. O Mike que é bom demais do perímetro, bom demais do meu sequinho. Isso é uma estratégia de secação também. Elogiar demais. A onifacisa fez duas mudanças, né? Para o Rachel e o André Góes. Acho que o Rachel é uma entrada certa em cima do Antônio. Então ele estava um pouco nervoso. E a arbitragem já estava reclamando bastante com ele. É, o arremesso do Rachel foi airball. A bola nem no aro. Ou seja, agora sem querer quem secou foi ele. É. Elogiar. Pedro. Diga, Deivinho. O César Guidetti reclamou bastante de uma falta do Franco Balbi no lance passado com o Corvalan. Vale lembrar que em 2022 o Franco Balbi era o titular, o armador titular. E o Minas preparava o Corvalan para ser o seu substituto. Mas a onifacisa foi lá e trouxe o argentino aí que está jogando muita bola com a camisa da equipe paraibana. Deu para fazer a leitura o César? É todo jogo, seu juiz. Mas todo jogo é assim? Reclamando lá o César Guidetti, técnico da onifacisa. Na verdade, a onifacisa congelou nos 10 pontos, né? Vai falar um tempo que não consegue converter. Gabriel Jaú. Didi Lousada. Sempre abrindo aqui para o Mike, ó. Hum, aí se der espaço do perímetro. Aí eles vão aproveitando. 15 a 10. Bora lá, a onifacisa voltar para o jogo. Corvalan, foi para cima. Rachel. A marcação em cima do Rachel. Guilbener. 10 segundos para o estouro. Vai trabalhando a bola onifacisa. Corvalan, Corvalan. Andou o Corvalan. Aí ele fica enlouquecido. Vai reclamar. O César também está ali. Professor Joaquim Passos. É uma visão aqui do que a gente fica pela TV. Não deu para... Pelo que eu vi, não foi a Dália. Mas... Aí vai o Martins com seu segundo erro, né? O primeiro foi na bola de... Na falta que o Rachel sofreu do Balbo e não marcava. É, o jogo vai ficando tenso também na questão da reclamação, a sintosa de arbitragem. Alguns lances... Que... Tiraram do sério ali o César Guilbener. O Corvalan também reclamou. Vamos para o jogo. André, a experiência do André! Está a entrar em ação! Que jogadaça do André Gói! Mas é muito recurso, é muita habilidade. E principalmente, a experiência de quem tem magnetismo com a bola. E fala assim, daqui que eu resolvo. É, e a Unifacisa, do mesmo jeito que aconteceu em alguns lances atrás no Flamengo, né? O Unifacisa vai permanecer com a posse de bola porque houve uma falta do UB. Houve uma falta do UB, né? E o Flamengo saiu no prejuízo. E a Unifacisa pode, com esse ataque, ou empatar a partida ou passar na frente. 15 a 13. É jogaço de basquete aqui na Arena Unifacisa. O Gáskis ficou no chão. Ficou no chão, o Gáskis reclamando. Aí o Jaú saiu em alta velocidade e conseguiu cravar. A marcação ali, a torcida agora vai para cima, levanta aqui na arquibancada, para reclamar da arbitragem. Porque na hora da saída, professor, o Gáskis se enroscou ali. O que aconteceu? Houve a falta no bloqueio, né? Se o lance for repetido, a gente vai ver isso muito bem. Que não foi marcada, porque no espaço que o Gáskis caiu, não estava molhado. Molhou justamente porque ele caiu e o pessoal aí foi enxugar. Então, a arbitragem está muito longe do jogo. Jogo de alto nível, você não pode dar esse terceiro vacilo que acontece. Já aconteceu também para a equipe do Flamengo. E agora um erro do passe do Covalão, a Unifacisa comete um erro no ataque. É isso que não pode acontecer, né? Mas enfim, o turnover aí da... A Unifacisa 17 a 13 para o Flamengo, tem três faltas. A Unifacisa, o André vai conversar. O André conversando de um lado e o Balbi conversando do outro. O André está, pelo que eu percebo daqui de cima, está cobrando justamente isso, né? Ele aponta para os olhos, cobra da arbitragem, é melhor prestar mais atenção no jogo, certo? E o Balbi está em cima, convencendo, porque até o momento os erros que aconteceram beneficiaram mais o Flamengo do que a Unifacisa. É... Quando a arbitragem começa a ser protagonista demais, é um problema. A arbitragem começa a aparecer muito. E esse problema não está sendo só nesse jogo, certo? Essa temporada do NBB, a arbitragem está querendo tomar muito jogo e esquecendo que os protagonistas são os dez jogadores titulados que estão em quadro. Arbitragem, quando tem muito holofote, é porque alguma coisa está errada. Vamos lá, 17 a 13. Vem na zona pintada, o Didi Lousada, o arremesso. A bola é da Unifacisa. A Unifacisa pegou a bola com expressão de quem estava com sangue no olho. Convalan, Gaskins, André Góes, Rachel e o Bneu, nosso quintento. Rachel. Esse é o Trevor Gaskins. Já meteu duas de três o Gaskins. Já abriu espaço. A bola é para o Convalan, do perímetro. André Góes está aberto, Convalan. Vai para cima, dois segundos, vai estourar o tempo. A posse é do Flamengo. Não valeram os pontos aí. Exato, já tinha estourado. A bola, o Flamengo ainda não tinha domínio da bola. Se tivesse domínio, a bola teria sido validada. E a Unifacisa, depois que fez o seu décimo segundo ponto, só conseguiu uma bola no lance livre. Porque o Flamengo melhorou muito a sua marcação. E a equipe não está sabendo criar pouca movimentação. A bola está ficando muito tempo com o solgador só. Facilitando o jogo para a equipe do Flamengo. Mais uma vez cai a bola do Flamengo, 19 a 13. Trevor Gaskins, 1 e 47. Jogo alucinante. Insano desde o começo. Ele nem percebe o tempo passar. Convalan, vai daí Convalan. Escapuliu. Que passe do Convalan! Que passe do Convalan para o Guiúbine. Falta em cima dele. Se o Guiúbine não baixa a bola, essa falta do Balbe poderia ter sido antidesportiva. Ele está ali cobrando a malandragem do Balbe, a experiência. Cobrando que fosse lateral. Mas o Guiúbine estava em posição de arremesso. E agora, como sempre, nós vamos ver o Gustavinho reclamando. Não, substituindo dessa vez. É, mas se ele não está reclamando, verbalizando, gesticulando, ele reclama também. Tem várias formas de reclamar, né? 74% de aproveitamento na linha de lance livre. Tentou 53%, acertou 39 lances livres no campeonato. E eu sou 100% você, Devinho. Vamos para a próxima. Vai. Estatística Melhoral, Guiúbine. Alô, meu amigo Antônio Carlos. Está acompanhando. Valeu, garoto. Mandou mensagem aqui para o WhatsApp da Rede Ita. Cícero e Elizabeth. A Palmeira Imperial. Bairro aqui de Campina também ligados. E vibrando com a cesta do Guiúbine. 19, 14. 9, 8, 2, 0, 0, 9, 8, 8, 4. Para você participar aqui da transmissão da nossa Rede Ita. Turma do YouTube também. Tamo junto, hein? Didiqui, jogada do Didi, lousada. Sextaço para o Flamengo, mais dois. Esse é o terceiro ataque consecutivo que o Flamengo aposta nessa mesma jogada. Bola embaixo para o Didi. Ele fica no um contra um. Vai fazer o giro e, às vezes, procurando o fário aí para tentar o lance. Agora a bola do Rachel. Roda na sexta e não cai. O Unifaziza com muita dificuldade ofensiva desde os cinco minutos desse primeiro período. A bola do Rachel rodou pior, né? O Didi, lousada e o Gaskins tentando tomar a bola ali. Didi. Trabalha o Flamengo. Gui, Deodato, passo picado para o Olivinha. Aí. A zona pintada, o Olivinha. Tem muito recurso. Deve ter o garrafão, ele manda, né? Muito bom, né? Onze anos de Flamengo, o Deus da Guerra. Onze anos de Flamengo. André Góes! Que sexta linda do André! Saiu achando os espaços! Vem demais o André Góes. 23-16, Flamengo. Scott Machado. Mike está aberto ali. Arbitragem marcou falta. Falta do André. O Scott fez a finta. O André optou pela falta que é o Unifaziza. Aí, com essa falta, o Flamengo vai para o lateral, já que a Unifaziza não teve seu limite de faltas estouradas ainda. Uma falta estratégica, né? Estourou justamente com essa, né? Muito bem! Faltando cinco segundos para acabar o primeiro período. 23-16. A Unifaziza. Começou bem demais. Repentinamente, o Flamengo tomou a dianteira. E mais uma falta foi marcada lá. E o André argumenta. O André vai conversar de novo com a arbitragem. Novamente, marcações que são, no mínimo, contestáveis para isso. Mas essa, na minha visão, aqui de cima, o Rachel, infelizmente, chega atrasado, joga o braço em cima do braço do jogador do Guido Eldato. Uma falta marcada, certo? E não tem o que contestar. Eu acho que a Unifaziza precisa melhorar seu trabalho ofensivo. Não vai bem no ataque. E isso está fazendo com que o Flamengo, lentamente, vá abrindo a diferença aqui. Agora já vai em sete pontos com o Guido Eldato, mas com o Lancelinho vai ser a favor. E apenas quatro segundos de posse de bola para a Unifaziza. Vai de novo o Guido Eldato. Olhou, mirou, arremessou e errou. Quatro segundos. E a bola fica nas mãos do André. É impressionante, sempre que as bolas sobram assim, saída de bola, nos segundos finais, ela sempre busca o André Góes. Impressionante. O que a arbitragem marcou aí que o André está... Foi falta do Guido Eldato, que o André Góes cobre uma falta de texto esportivo. Mas nesse caso, o Gui foi na bola e atingiu o braço do André. Aí, Corvalan... Corvalan... Que lindo! Uma cesta para incendiar a Unifaziza em Campina Grande. Faz teu nome, jogador. Faz teu nome, jogador. Nos milésimos finais. Uma cesta que dá um combustível, mas dá uma energia. Facundo Corvalan, que lindeza, hein? Exatamente. E antes que a Unifaziza construiu nos seus cinco últimos minutos, essa bola foi fundamental para a equipe voltar acesa no segundo período. Então, o bolas do Corvalan, muito bem marcado pelo Didi Lousada, né? Foi lá em cima tentar o topo, mas não conseguiu. E aí nós vamos vendo devagarzinho a diferença aí do placar nas bolas de dois pontos do Flamengo, certo? E um lance livre a mais acertado. A Unifaziza tem uma bola a mais, mas tem uns três pontos. Tem uma vantagem de 44%, em cima de 42%, mas essa vantagem foi tirada nas três bolas que o Flamengo acerta lá, embaixo do garrafão, ou de média distância, certo? A assistência, o Flamengo tem uma a mais. Os rebotes estão empatados. A Unifaziza, como eu falei, até os cinco minutos de jogo ia muito bem, principalmente nos rebotes. E o Flamengo, com a sua mudança de postura defensiva, mudou a característica do jogo. Uma bola recuperada do Flamengo. E outra parte que podemos dizer essa diferença aí, o número de erros da Unifaziza, né? Foram quatro erros nesse jogo contra apenas um, nesse período contra apenas um do Flamengo. Jogo que tem alguma coisa para corrigir, tem. Não é muito, precisa ficar mais acesa. Acredito que uma melhor movimentação ofensiva, né? Com a bola menos tempo na mão dos jogadores e um trabalho de movimentação sem bola é importante nesse momento do jogo. A Unifaziza é muito parada. E foi justamente quando o Flamengo conseguiu, depois que o Balbe abriu um pouco o jogo e encostou, o Flamengo conseguiu fazer com que esses jogadores se movimentassem um pouco mais, certo? e abrisse espaço para que recebessem bolas como o Mike, por exemplo, que recebeu duas bolas dentro do garrafão, deixando quatro pontos para a equipe do Flamengo. Então, o segundo tempo tem que vir bem aceso. O Gustavinho cobra muito da sua equipe e está segurando ainda, questionando. Mas a Unifaziza, tirando os momentos de falhas ofensivas, vem fazendo um bom jogo, principalmente na defesa. Lembrando-nos que não estamos jogando contra qualquer equipe, estamos jogando contra o Flamengo, que é uma das melhores equipes da temporada desse ano. Muito bem, vamos no segundo período, Devinho. Daqui a pouco você traz informação. Aliás, vai, Devinho, com você. Daqui a pouco a gente bate um papo aqui. Só para falar que o César Guiderci colocou o David Nett que enquadra e pediu força nos rebotes, lembrando que o Flamengo tem o maior reboteiro da competição, que é o Gabriel Jaú, com 224 rebotes. É o segundo período que já está na tela da Rede Ita. Vem o Flamengo aqui com o Gui Deodato, que já vem do perímetro. Arremessou. E não caiu. A secada deu certo, né? A gente tem um camarote aqui na Arena Unifaziza, recebendo uma turma muito especial, muito legal, que contribui bastante com o esporte. O André que está secando, né, André? Você está secando aí, que eu sei. Tudo bem, André, que está representando lá? Vai de Bet. Vai de Bet. E está no camarote aqui, assistindo ao jogo, sentindo a energia e a atmosfera da Arena Unifaziza. Como é que é essa experiência aqui, André, para vocês? É emocionante. Um público grande, família, que acolhe realmente o time. É bonito se ver. Outras parcerias podem surgir com a Unifaziza também, né? Sim, com certeza. Boa sorte para você. Bom jogo. Manda um recado aí para a galera do Campina Grande. Vamos embora, ganha esse jogo. Unifaziza. Acho que vai dar certo. Vamos, estamos juntos aí nessa empreitada. Um abraço, André. Obrigado pela gentileza da presença aqui nos estúdios da Rede Ita. Doutor Diego Gadelha está assistindo ao jogo aqui. Sempre é uma partida difícil demais contra o Flamengo. Mas a Unifaziza está sempre de igual para igual contra os grandes, os gigantes do basquete nacional. E o projeto Unifaziza, que sendo, acima de tudo, transcendendo o basquete, chegando em outros esportes também. Isso nos orgulha bastante, doutor Diego. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Pedro. Não, é verdade. Eu estou tendo um deja vu aqui. Porque eu estava no jogo do Maracanãzinho, né? Na final da Copa Super 8 contra o Flamengo. Foi, confesso... Aí, é mais uma bola. Confesso que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, apesar da derrota lá. Mas ter levantado a bandeira da Paraíba no meio do Maracanãzinho. E ter visto todo o público do Maracanãzinho, a torcida do Flamengo, os cariocas, aplaudindo de pé. Então, eu acho que representa tudo o que nós somos. A gente poder chegar em qualquer lugar e representar, levar a bandeira da Paraíba, de Campina Grande, e mostrar que sim, nós podemos. E o nosso Gásquez, ah, é Paraíba! Ainda teve isso. É tanto orgulho que a gente tem que o Gásquez, lá no Ibirapuera, agora, levantou também a Paraíba com um grito, né? Dizendo, ah, é Paraíba! Mostrando que sim, nós estamos aqui e nós não aceitamos mais ficar só assistindo o que passa na TV que vem de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não, a gente é que produz o nosso próprio esporte, a nossa própria tecnologia, a nossa própria educação. Não vamos aceitar ficar só assistindo nunca mais. Sempre com o intuito de protagonismo, que faz parte do DNA paraibano, do DNA de Campina Grande também, do ecossistema Unifacisa. É isso aí, acho que é a nossa missão, né? Sabe, fazer diferente, não ser melhor do que ninguém, mas ser diferente e orgulhar a nossa terra. Mas obrigado aí pela oportunidade, um abraço a todos aí da Relíquia. Um abraço, Doutor Diego, bora secar o Jaú, bora secar o Jaú, aquela secadinha. É, ó, Doutor Diego, fique aqui, fique aqui. A sua presença, o homem já errou ali, o Gabriel Jaú. Vamos ver mais um arremesso. O André também, o André também deu sorte, viu? Olha o camarote aqui, do lado da cabine. Da rede, Doutorio! Errou também. Os dois lances foram despertizados. 22 para a Unifacisa, 23 para o Flamengo. Antônio. O Joaquim está aqui, nem pisca, não é? Ele está atento, está aqui. Ligadaço. Antônio. André, dá aí! Pô, se que a bola do André cai, Nesbitão. Rachel foi acrobático com o Valan. A torcida vai jogando, vai brigando com cada lance do Jack. André, o que que é isso? O que que é isso, André Góes? Agora ele deu aula, né? Lance de manual. O Unifacisa volta para o jogo, vira o placar, né? Teve uma bola, quando a gente estava no... O Rachel, que foi três pontos, dois lances e sofreu a falta. Agora o Jaú fazendo essa bela enterrada. Depois teve uma falta pesada no Jaú. Falta simples, mas que o Jaú caiu de mau jeito. Errou os dois lances livre. E o jogo agora pega fogo. Presente para o pessoal que está em casa assistindo. Rachel. O Cruel manda mais dois para a Unifacisa. E agora vão se alternando, né? Flamengo e Unifacisa se alternando no placar. 7 e 35 na regressiva. É um jogaço que você curte aqui na Redita. Pedro. Deivinho, 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 Deivinho. Está secando aí embaixo também, ela não cai. Aí o Olivinha, que impressionante como ele é soberano ali embaixo. Diga, Deivinho. Não, era só para falar que o Rachel meteu a bola de 3 e a lei do ex, né? O Rachel que é cria da base do Flamengo. Jogador que foi campeão carioca, campeão na Copa Super 8, NBB, Mundial de Clubs. E agora já encontrando seu escudo. É, e o homem está com tudo, hein? Mais uma vez o Cruel. O áudio ambiente da torcida é impressionante aqui na arena. É um caldeirão isso aqui. Pulsa essa arena. Galera da Videbet também está aqui acompanhando com a gente. A cabine da Redita. Cabine de transmissão. André, faz teu nome, jogador! Bolaça do André Góes. 30 a 27. Para o jogo, Gustavinho não tinha que fazer isso. A Unifacisa vive um bom momento. Começou muito bem esse segundo período. Bem melhor do que no primeiro. Mais aceso na defesa. Com boas jogadas. E fazendo com que o Flamengo perdesse totalmente o foco. Apenas o Jaú vem acertando. E o Gustavinho para o jogo para tentar corrigir sua equipe. Vamos escutar o que ele vai passar para os jogadores do Flamengo agora. Você sabe o que a gente está defendendo lá ou não? Sabe? Pois. Dá para se posicionar logo ou não? Dá. Nós vamos tocar nos caras ou nós vamos ficar de longe? Nós vamos tocar ou ficar de longe? Essa bola aqui no meio, de quem é? De quem é? Isso. E por que não chega ninguém aqui nessa bola no meio? Que escote? Essa bola é de quem? Por que não chega ninguém? Os dois aqui estão altos? Não, não estão altos. Tem que estar mais alto. Você e o Loucura. E você no meio? A defesa é zona. Só que é assim. O Rachal está entrando no meio e tem que fazer ele driblar a bola. A bola entrou. Vocês têm que... Se entrou... Não é para entrar. Se entrou, faz ele driblar a bola e rouba embaixo. Aqui nós estamos jogando o quê? O que jogamos aqui? Foi ovo. Foi ovo? Tá. Agora eu já sei. Porque eu não consegui perceber. Eu estou treino todo dia e não consegui perceber qual foi a jogada. Meu amigo, isso é o que eu chamo de uma pegada de ar, viu? O homem está bravo. Pegou ar o Gustavo de Conte. Mas deu uma bronca assim, sem cerimônias. Você olhou para... A gente está jogando o quê aqui, meu filho? Está realmente muito bravo, muito chateado. Porque nesse período está 11 a 4 para a Unifacisa. É uma margem bem significativa. E o time de Campina Grande na frente aqui no placar. O Flamengo fez uma aceleração de jogo no segundo período que deu certo. Nesse primeiro não vem dando. E essa aceleração provocou vários erros da equipe. Ele está cobrando justamente isso. Cadê a movimentação ofensiva? E foi no grito mesmo para a galera acordar. É tanto que ele volta o Balbi para a partida, que estava descansando um pouco. E agora vamos ver como vai ser a reação da equipe do Flamengo. 30 a 27. 30 a 27. Aí todo o recurso do Franco Balbi, né? Pedro. O argentino. Oi, Devinho. Com curiosidade, Gustavo de Conte foi campeão do NBP na temporada 2017-2018. Ao lado de David Nesbitt e também do Guilherme Hub, né? Que foi eleito MVP daquele ano. Jogaço, gente. 30 a 29. Nesbittão. Opa, arbitragem marcou. Marcou falta. 5,56. Falta do Mike. Falta do Mike. Na disputa de bola. Atingiu o Nesp. E a Unifascisa permanece no ataque com mais 14 segundos de ponsa. É você ligado na Redita. Pode participar também pelo 982009884. Rubem Xavier está em São José da Mata. Está acompanhando, ligado na Redita. Laura também está acompanhando. Tudo bem, Laura? Um abraço. Família toda. Ana de Bodó Congó. Pessoal lá no Santa Bárbara. Pessoal está falando aqui. Professor Joaquim Suma e você aqui, o Olivinha. Eu também. Eu também. Também. Eu também. Ah, essa bola do André não caiu. 5,42. Gente, que jogo é esse? Não dá nem para respirar. Uma fração de segundos, tudo muda. Franco Balbi. Inverteu. Scott Machado. A briga lá no garrafão. O bicho está pegando. Antônio e Gabriel Jaú. Cuédio. Olha o argentino aí. É artilharia para tudo que é lado. Mandou de três. Volta. A dianteira é o Flamengo. Covalan, Tregóis, Antônio, Nesbitão. De Bodó Congó e Rafael Rachel. É o nosso quinteto. De três. Quase. Aí. Balbi, Scott Machado, Cuédio. Gabriel Jaú e Olivinha. É o quinteto do Clube de Regatas do Flamengo. Trinta e dois a trinta. Pedro. Devinho. Intervalo em Souza pela semifinal do campeonato. Paraibano, Souza, dois a zero, três. É. Domingo de fortes emoções, né? Essa bola, ela foi rodopiando. Todo mundo torcendo para ela cair, mas... Não a beleza da bola no ar, mas sim a jogadaça do Balbi. O Balbi é uma brincadeira, instaurando o tempo e ele infiltra e deixa lá dentro. É a inteligência também do Balbi, né? Nossa, é a nossa. 4 e 26. Magic Mago. Trabalha conosco aqui na Rede Ita. Ele tem sempre comentários muito sucintos. Com a palavra que resume esse jogo, Mago. André Góes com nove pontos. Desculpa aí, mano. Tá pensando aí, velho. Tá pensando. Vamos lá. Deixa ele pensar. André Góes com nove pontos e Rachel com sete são as dois cestinhas da ONU FACISA. E Mike e Balbi com oito pontos são os cestinhas do Flamengo até o momento do jogo. Agora ele já pensou. Diga, Mago. Pressão. Pressão. Pronto. É o objetivo. Diga, Devinho. Cezinha colocou Gaskins e Matias Solanas em quadro. Vamos lá. Rotação. Funcionando. Antônio. 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 Pense. Que jogadaça do perímetro. Bola tripla do Antônio. A ONU FACISA encosta de novo. 33 a 34. Que jogo de basquete é esse, gente? Tocasso do Nesbitão. Tocasso do Nesbitão. Solanas. Vai daí. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Mas ela bate no aro. Evitou a saída do rachão, mas a posse é do Flamengo. Mas tava de muito longe. Só que a gente tá falando do Gaskins, né? Aí no contra-ataque, o Flamengo consegue. Tava livre lá o Olivinha. Na bandeja, 36 a 33. Trevor Gaskins. 3 e 35. Nesbit. Solanas. Nesbitão. Nesbitão. Gente, quase. Mas vamos lá. Opa! Opa! A posse é nossa. Falta de ataque. Falta de ataque. O Nesbit tava fora do semicírculo, né? Parou um pouquinho antes. Já o reclamo ali com a arbitragem. Mas ele tá reclamando justamente com o árbitro que não marcou a falta. Porque só exigindo isso. Muito bem posicionado. Falta do pivô do Flamengo que vai sendo substituído. Que é a sua... E o Gustavinho vai reclamando. Vai gesticulando. Que é o técnico da seleção brasileira. Também o Gustavo De Conte. Tá ali dando o seu show particular como já é característica, né? É o Gustavinho que não tem boas lembranças nessa quadra. Que é uma das faltas que ele foi desqualificado. Uma das duas minhas que ele foi desqualificado. Uma das temporadas do NBB por reclamação com a arbitragem. 36 a 33. É o histórico é longo. Scott Machado. Aí o Flamengo vai enfileirando. Sextas. Houve um erro na troca ali do Nespi com o Gaski, né? O Scott Machado ficou livre. Bolinha de lance livre ali, da linha do lance livre. Fica fácil com o jogador nesse nível. Gaski para o Rachel. Cruel. Não caiu. Segundo chute de três do Rachel. Consecutivo, né? E o terceiro da Unifacisa também consecutivo. Sem acerto. Acho que tem que voltar para a bola trabalhada como começou no período. E no período, o Flamengo vira. 15 e 14. Virou o Flamengo no período. A Unifacisa estava bem à frente. O Flamengo foi e continua enfileirando. Sextas vai ter que conversar, né? Vai ter que bater um papo, Cezinha. 40 a 33. Sete pontos de vantagem para o Flamengo. Mesmo os moldes do primeiro período, né, professor? A Unifacisa começou bem demais. De repente, o Flamengo retomou a dianteira. No segundo período, a Unifacisa começando alucinante. Depois, cai de rendimento. O Flamengo volta a se apresentar bem. A única diferença é que no período anterior foi mais ou menos com 5 minutos. Esse demorou um pouquinho mais. Mas demorou e... Vamos ouvir, vamos ouvir. Faz a polegar. A polegar é mais rápida. Não deu aqui no meio. Volta a bola aqui, tá? Pega esse bloqueio. Eles estão fazendo aquilo que a gente treinou. Um defendendo a bola, o segundo defendendo o pique. O pique. Tem dois para um aqui. Então tem que jogar esse pique, passar e passar. Decidir aqui. E o Rowe entrando aqui na bola. Se tiver 24 cheio, faz a giro, é a mesma coisa. Vai atacar o pique, tá? Se ele vier aqui, é lado contrário que vai entrando. Beleza? Lá na defesa. Lá na defesa. Defendeu fundo. Trocou, tem que chegar mais nele. Tá? Chega mais nele, tá bom? Só troca se ele atacar a área. Se ele não atacar a área, continua. É. Continua só se ele continuar atacando o troco. Tá bom? Estão chutando livre. Muito bem. Tá aí o Cezinha. Conversando com a rapaziada. Joaquim, quer estender aqui o comentário? Você sabe que você manda, professor. O Cezinha tá cobrando no ataque, o melhor posicionamento da equipe, justamente por causa desses três últimos erros de arremesso. Foi a opção pelos arremessos do perímetro que não foram bem. Foram três erros e o Flamengo soube aproveitar e colocou essa diferença de sete pontos no jogo. Outra coisa que o Cezinha cobra é que a defesa precisa ser um pouquinho mais forte. No momento que marcou bem, o Flamengo teve dificuldade. E o Balbo chegou, conseguiu mudar isso. E é esse cara aí que tá fazendo a diferença no jogo até agora. Cazquins. Boa, garoto! Aí! Chamou a responsa. Cinco pontos a vantagem do Flamengo. Menos de dois minutos pra acabar o segundo período. Novo Basquete Brasil na tela. Tá redita. Coelho pro Olivinho. É impressionante. O Olivinho é impressionante. Não errou uma bola embaixo. Acho que essa é a quarta bola dele. Vamos olhar agora se são oito pontos. Conferir aqui na estatística. Mas foram quatro bolas embaixo do Olivinho acertadas. Olivinho é 11 anos de Flamengo, como o Deivinho informou. É o Deus da raça. Corrigindo aqui três bolas pela estatística. Seis pontos do Olivinho e as três bolas embaixo da cesta. Vamos embora! Ótima Páscoa pra você e pra sua família. Acompanhando a gente. Passou esse feriado revitalizando as energias, né? E agora tá curtindo aí a rede Ita. E a noção nefaciza. Solanas! Gaskins! Mais uma vez Solanas. Marcação tá muito em cima. O Balbi conseguiu neutralizar. Solanas! Que jogada do Solanas! Que pina que essa bola não caiu. Aí novamente o Flamengo tem sete pontos de vantagem e a posse. O Sida vai dando aquela secada. Gaskins e Scott Machado teve um encontrão ali. Entendimento da arbitragem. Lance foi normal. Que pina! Quase que consegue. Agora o Balbi discute com o Olivinha. Gustavo de Conte também entra na discussão. É um jogo pegado, hein? Ó, vai esbrafejando ali o Franco Balbi. 1 e 6. Pedro! Diga! O Flamengo que jogou na terça-feira venceu o Paulistano. Na quinta também venceu o São Paulo. Tá enfrentando a Unifaciza hoje. E no dia 13 de abril vai pra o final fall da Basquetebol Champions League Américas. Vai enfrentar o Halcones de Xalapa. Lembrando que essa competição aí, quem vencer vai tá no Mundial de Clubs. Estourou o tempo aí. Possa é nossa. Mais uma vez o Gaskins pra produção ofensiva do Jack. Novamente a Unifaciza desperdiça e oferece ao Flamengo a oportunidade. O Balbi errou uma bandeja. Isso é raríssimo de acontecer. Bora, Rachel! Vai, Cruel! Falta! O Balbi errar uma bandeja nesses moldes aí é bem difícil de acontecer. Mas acontece também, é esporte. É um jogo sob pressão, né? Apesar dos sete pontos à frente da equipe do Flamengo, todo erro que acontece na partida vai mudando totalmente a estrutura do jogo. Agora a Unifaciza recuperou a bola no reboto, fez um contra-ataque rápido. O Rachel sofreu a falta e poderia ter acertado a sexta. Pena que o desequilibrou-se no final. Mas terá dois lances livres a seu favor. 42 segundos pra terminar o período. Rachel com a crueldade de sempre. Pontinho precioso, 36. No período 19 a 17 pro Flamengo nesse momento. Jogo muito equilibrado. A Unifaciza somente uma falta nesse segundo período, né? Rachel. Deu aquela escaneada e foi certinho. Nossa, essa bola por muito pouco não caiu. Vamos lá, vida que segue. Scott Machado, a marcação acelera. Franco Balbi. Aí, usa a experiência, gasta o tempo, administra. Gerenciando ali. Cinco segundos, quatro segundos pra aí o estouro. É. O Balbi esperou até o último instante pra... Montar a estratégia nessa jogada. 44, 36. André. Pro Antônio. Pro Antônio! Boa passe e assistência do André pro Antônio. 38, Unifaciza. Arremessou no estouro. Acabou o segundo período. 38 pra Unifaciza, 44 pro Flamengo. Um jogo pautado pelo equilíbrio, né? Oscilação. Ora, a Unifaciza tá na frente, ora o Flamengo retoma a dianteira. Grande jogo de basquete na Arena Unifaciza aqui em Campina. Vamos dar uma respirada agora, professor. A diferença de dois pontos, apenas no período, né? A Unifaciza joga um pouco melhor. Se não tivesse tido a queda, teria conseguido um melhor resultado. E agora vamos para o... Já tô no garrafão. O André, Davis, é com você agora. Isso, tô aqui com o André Góes, ala da equipe da Unifaciza. André, tava dando uma olhada nas bolas de três pontos. Foram apenas nove nesse primeiro tempo. Que mostra que a briga vai ser, de fato, no garrafão. A defesa hoje vai ser o ataque pra poder vencer esse jogo. Bom, não entendi. No primeiro quarto, foram apenas nove bolas de três pontos. É o jogo mais correndo ali no garrafão. Você acredita que vai ser na defesa, esse jogo? Ah, cara, eu acho que eles mudaram a defesa. Então, acabaram nos dando mais aí mesmo de três. É como a gente joga também. Infelizmente, as bolas não caíram. A grande maioria foram boas escolhas. Então, é pegar confiança, saber que uma hora elas vão começar a cair. Pra gente quebrar essa zona deles aí. E voltar a ter um pouco mais de controle no jogo. Valeu, professor. Valeu, André Góes. Alan, capitão da equipe da ONU Facilha. Chegando agora aqui também o Mike. Mike, você muito bem nessas bolas de três pontos. E um jogo de muitas alternâncias. Você acredita que quem tiver uma melhor regularidade vai sair daqui hoje com a vitória? É, primeiramente, boa noite a todos. Acho que sim, cara. Acho que agora, os próximos 20 minutos, quem for mais consistente na defesa vai passar a ver com essa vitória. Já daqui é muito difícil. Demais é muito pequeno. Uma torcida muito grande. É difícil ouvir. Então, quem tiver mais concentrado, defensivamente, vai passar a ver com essa vitória. O que é que o Gustavinho tem pedido pra vocês em termos de intensidade? Trabalhar bem ali no perímetro? Girar bastante pra também atrapalhar a defesa da ONU Facilha? É, eu acho que é isso, cara. Ele tem pedido muita intensidade defensivamente. Recuperar o rebote. E é isso. E ser consistente no ataque também. Valeu, Mike. Muito obrigado. Bom jogo pra você. Pois é, as palavras de André Góes e Mike, nesse primeiro tempo de jogo, vitória parcial do Flamengo pra cima da ONU Facilha. E o Mike reconhecendo, falando, é muito difícil jogar aqui. Aqui é difícil. A torcida grita o tempo inteiro. É muito difícil jogar aqui, enaltecendo a força da ONU Facilha quando joga em casa. Tá coladinho, né? A torcida tá em cima do lance. Consegue entender muito bem tudo que está acontecendo. E isso faz com que dificulte, como o Mike falou muito bem, o jogo da equipe adversária. Não é à toa que nós vimos aqui o Balberra um bandeja, né? Enquanto o Flamengo tava em melhor situação. Porque quando ele subiu, eu escutei o grito da torcida aqui dentro da cabine. Então isso é importante. Só um detalhe. O Mike se contorcendo todo na altura dos seus 2,11 metros pra conceder entrevista ao nosso nevinho na altura dos 1,50 metros e 50. E olhe lá. Vamos dar uma paradinha. Voltamos já já com muito mais aqui na tela da Rede Ita. Novo Basquete Brasil. É a Unifacisa em quadra contra o Flamengo. Voltamos já. Até daqui a pouco. Na terra do maior São João do mundo e do basquete também. Você quer realizar o seu sonho da graduação sem se preocupar com altas taxas de juros? Conheça a Leme, o crédito estudantil que vai mudar sua vida. Com a Leme você tem até 50% de desconto nas mensalidades. E o melhor, 0% de juros. Sim, você ouviu certo. 0% de juros. Não perca essa oportunidade de investir no seu futuro. Acesse agora leme.mova.você para fazer uma simulação e começar sua jornada acadêmica com o pé direito. Leme, conduzindo sonhos, financiando conquistas. A beleza está no olhar e dentro de você. Onildo Woodkopfier. Tecnologia, conforto e experiência para transformar você na sua melhor versão. Em Campina Grande, no São José. Partage Shopping e Complexo Eromarinho. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Há 40 anos cuidando da sua beleza. Onildo Woodkopfier. Sous-titrage Société Radio-Canada Você sabia que o Pronto Atendimento Adulto e Infantil Help funciona 24 horas para convênios e particular? Nós temos acolhimento com classificação de risco, exames laboratoriais, exames de imagem avançados, como ressonância magnética, ultrassom, raio-x, ecocardiograma e tomografia computadorizada para diagnósticos precisos e cuidados personalizados. Uma estrutura única, leitos de observação individuais e equipados, sala de medicação com conforto e segurança. Temos ainda uma unidade de internação pediátrica, planejada para oferecer total conforto e segurança para as crianças. O Help também conta com uma equipe para a realização de cirurgias pediátricas. Para saber mais, ligue 363-9960. Help. Mais moderno, mais humano. A Deluc é muito mais do que uma loja de moda. A nossa variedade de produto oferece oportunidade de negócio, um convite para que você comece a empreender. Aqui você vai encontrar moda feminina, masculina, infantil, plus size, uma inteira variedade de produtos de lingerie e também decoração. Vem com a gente, vem dar o seu primeiro passo no empreendedorismo. Inicie sua jornada acadêmica ainda neste semestre. Matricule-se com 30% de desconto e comece a estudar em abril. Escolha o curso de graduação de seus sonhos e tenha aulas com um método de ensino prático. Esteja preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Não perca tempo. Matricule-se agora. Unifacisa.edu.br Unifacisa. Conectando você ao futuro profissional. Estamos de volta. Quadrilha fazendo um show aqui em Campina Grande na Arena Unifacisa. Já naquela atmosfera, naquela vibe de maior São João do mundo que está se aproximando. Uma belíssima apresentação de cultura. As nossas raízes, da nossa identidade. O que nos orgulha muito poder ostentar esse título de maior São João do mundo aqui na nossa Campina Grande. Quando venha conhecer Campina Grande, além de curtir o São João, as comidas típicas, nossa hospitalidade toda, venha conhecer a Arena Unifacisa, né? Um dos maiores projetos arquitetônicos do basquete no Brasil inteiro. Terra do maior São João do mundo, Terra do Basquete Unifacisa, que hoje faz esse jogaço contra o Flamengo. O Flamengo tem seis pontos de vantagem. Está a 38, a 44, a 38 para o Flamengo. A gente está na paradinha agora, acompanhando essa belíssima apresentação. Quadrilha Junina aqui na quadra. E o Joaquim Passos se movimentando aqui. Eu percebi que tem jeito. Inclusive, o Joaquim Passos estava aproveitando também o banquete aqui do nosso camarote. Estava à disposição. Rapazes, eu tentei chegar perto da mesa, mas tem assim uns colegas de trabalho na frente que me impediram, né? Então, eu voltei. Um abraço para o Epsilon, que está representando toda a nossa equipe nesse espaço. Não é, Epsilon? Um abraço para você. Exatamente. Depois vai passar quais foram as experiências vividas. Vamos para os números. Vamos trabalhar, professor. Vamos trabalhar. Apesar dos novos erros no arremesso, dos novos arremessos tentados no segundo período e apenas um acertado pela Unifacisa, o Flamengo também não foi muito bem nesse quesito. E as bolas de dois pontos, foram que fizeram a diferença, né? O Flamengo tem quatro acertos de três pontos. O Flamengo, a Unifacisa tem cinco. E, realmente, o que está andando na partida são as escolhas na bola embaixo. E a principal peça no segundo período para o Flamengo foi o pivô ao Livinho. As assistências estão empatadas, né? O rebote, o Flamengo levou uma pequena vantagem, quatro rebotes a mais. O Flamengo continua com a bola recuperada na frente da equipe da Unifacisa. E houve uma inversão nos erros. No segundo período, o Flamengo errou três bolas, estando com quatro no total, enquanto a Unifacisa só errou uma bola. Então, isso é importante, a diminuição do erro. O placar de seis pontos, certo? Ainda é um placar complicado no jogo desse nível, porque se você não começar bem o terceiro período, a equipe que está à frente pode fazer no início do terceiro período o resultado da partida. O jogo é difícil para a Unifacisa? É, mas não é impossível na vitória. A equipe possui em alguns momentos. Nesse segundo período, foi uma oscilação negativa apenas do quarto para o último minuto, mas conseguiu equilibrar com boas bolas e deixou a diferença de apenas dois pontos no período, diminuindo, aumentando o placar para seis de diferença. O Flamengo também tem seus desequilíbrios, né? O Flamengo optou por jogadas de velocidades que no primeiro período fez a recuperação da equipe, os contra-ataques e a armação de bola pelo excelente jogador Franco Balbi, né? Mas no segundo período, pelo contrário, deu tudo errado, levou aquela bronca do Gustavinho no banco, né? E corrigiu isso aí e voltou novamente para o jogo, passando à frente do placar e não saindo mais, terminando 44 para o Flamengo, 38 para o Flamengo fascista. Esse primeiro tempo. Vamos aguardar mais um bom segundo tempo, jogo muito bem disputado, muito jogado. A arbitragem parece que deixou os jogadores, no segundo período, tomar conta do jogo e esquecer os erros, né? Acredito que também aquela fala do André Góes pedindo à Cláudia que eles observassem melhor o jogo. Ela não gostou, mas devem estar observando porque passaram, não cometeram mais erros e o jogo ficou bem gostoso de assistir. Comentários de Joaquim Passo. Quem chegou agora dimensionou tudo o que aconteceu até esse momento, até o intervalo do segundo para o terceiro período. Você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui à tela da Rede Ita e também acompanhando no YouTube. Regis, meu amigo Regis, está no bairro da Cativeira, aqui em Campina. Vou mandar um abração. Um abração aqui para os netos da minha colega de trabalho, a Graça Núbia, que é o João Gabriel e o João Miguel, que estão assistindo o jogo e ligaram. Antes de eu vir para cá avisando, a gente vai assistir o jogo todo. Manda um abraço para a gente, um abração para João, para Gabriel e para Miguel aí, para toda a família da Núbia. E aos aniversariantes, a professora Dóris Nóbrega, professora Dóris, um abração. E ao Beto Brindes, que é o pai do meu amigo Carlinhos, que são os aniversariantes do dia e pessoas que têm envolvimento com o esporte e a educação física na nossa cidade. Muito bem, a lista é grande aí, professor. Vai distribuir durante o jogo? Tem muito nome essa lista. Não está dando tempo, não. O jogo está corrido. O jogo está corrido. Ainda bem que não é como aqueles cantores de forró que cobram, senão eu ia ter que devolver dinheiro que só põe. Falando nisso, hein? Falando nisso, o que é a atração aí que vai chegar no São João? Só dar uma deixada assim para a galera. Beija a brilha no dia 16 com o Ivete Sangalo. Então, corra aí que os abadá lá no espaço já vão estar à venda breve, breve. Rapaz, é. Você vai? Rapaz, a gente... A gente tenta, né, professor? Sendo o mês de São João em Campinas, a gente tenta se multiplicar e... Participar o máximo que puder. O Mago tem green card, né? Se o Mago... Nesses eventos. Se o Mago for, eu vou. Então você vai. Ele tem pra onde correr, né? Ele é um... Ele tem um passaporte garantido em todas as festas do maior São João do mundo. O pessoal está curtindo aqui a Arena Unifascista, que no intervalo tem festival gastronômico lá fora, tem experiências também, logicamente, do basquete, comidas típicas. É, como eu sempre falo aqui nas transmissões, é uma imersão que se tem. É muito mais do que um jogo de basquete. É um dia bacana pra estar curtindo com a família, né? Essa... Essa programação muito extensa que envolve o basquete Unifascista aqui na cidade de Campina Grande. Vou aproveitar o intervalo aqui e mandar um abração pra galera lá da Auto Peças Barbosa, o Elton e o Marcão, que me atenderam muito bem ontem, né? E a Juju e o Elmo, né? O Elmo é o esposo da Juju e a Juju é quem bota moral lá na loja, comanda a macharia todinha lá. Um abração pra todo mundo. Valeu! Vamos lá! Pro terceiro período. Os dois últimos períodos que vão ser... emocionantes, isso aí você pode ter certeza. Até o último milésimo de segundo, tudo pode mudar. Vamos embora! Daqui a pouco... Oi! Pedro! Deivinho vai participar. Ô, Deivinho, com você! Só trazer uma informação aqui sobre o... o Olivinha, né? O Zé Pereira, que é do podcast Baião, Baião Podcast, trouxe pra gente a informação que, na verdade, não são 11 anos. Ao todo, são 15 temporadas divididas em três passagens pelo Flamengo e esse apelido dele é por conta dele também ser irmão do ex-jogador do Flá, o Olívia. Muito bem, Deivinho. Tá tudo certo. Tá tudo beleza. E você foi falar, ó, a lista tá aumentando aqui. Diálogo, vai. Meu amigo Moisés Alves, o defensor aí das causas étnico-raciais. Um grande cara, um abração pra ele. Minha vizinha, Monalisa, seu esposo, o doutor Welto, que estão assistindo com os filhotes Maria Sofias e Mateus lá no Residencial Topaz. Um abraço pra essa galera que está curtindo aqui o jogo pela Rede Ita. Paulo do Zé Pinheiro. Valeu, Paulo. Família toda acompanhando, né? Manda um abraço pro meu colega Joaquim. Tô aqui assistindo. Coração dividido, mas tá balançando pro lado da Unifacisa. Tá batendo mais forte pro lado da Unifacisa. É isso, Paulo. É a nossa terra, a nossa Campina Grande. Tem muito coração dividido nesse jogo aqui hoje, viu? Bora lá! Um ótimo Domingo de Páscoa pra você que tá acompanhando, tá curtindo, o que nos deixa muito felizes. A sua presença sempre ilustre na Rede Ita. Acompanhe nossa programação, jornalismo, esporte, entretenimento, diversidade. Sempre enaltecendo e enriquecendo a cultura paraibana e tudo que acontece no nosso estado. De Campina Grande pra toda Paraíba. Rafael, tá em Lagoa de Dentro, ligado na Rede Ita. E antes que comece aqui, um abração também pra outra família que tá nos assistindo sempre, né? Meu amigo Deda, sua esposa Cassiara e os filhões Horácio e Otávio. Horácio, inclusive, é jogador de basquete. Muito bem, Horácio. A gente vai se ver em breve aqui pra ser brilhante na arena, hein? Vamos lá! Terceiro período tá valendo! Vamos de terceiro período. Você vê que aqui embaixo a galera voltando aí do intervalo. A galera foi comer alguma coisa, beber alguma coisa, tá voltando lá pra se acomodar mais uma vez. Gaskins tá fazendo a recepção. Tá com a bola. dominando, Rachel. Vai estourar o tempo, hein? Cinco segundos. Antônio! A bola foi curta. Começa errando o alvo a Unifacisa. Franco Balbi. O Flamengo consegue fazer uma boa cobertura, né? Na movimentação de bola da Unifacisa que não tá sendo muito rápida no ataque. Eles conseguem chegar a tempo de impedir a infiltração e também o arremesso. Olha o arremesso aí. Flamengo, a Unifacisa não conseguiu converter porque deu o dato. Assinalou por lá. A posse é nossa. O Didi Lousada que tava no lance, né? É, e o Balbi se acusa ali que tocou na bola. O Gustavinho já tava reclamando. Normal, né? Se ele não reclamar, algo está errado. Nesbitão. Tranquilidade. Vamos trabalhar essa bola. Gaskins. Não cai a bola do Gaskins. Segundo tiro da Unifacisa que não foi produtivo. O Flamengo já consegue cinco pontos no período. Já vai aumentando a vantagem. O Facisa voltou desorganizada pra defesa. Fez com que o Didi fizesse uma bela infiltração e deixasse mais dois pontos. Cinco pontos pra ele nesse período. 5x0 pro Flamengo. E já são 11 pontos de vantagem. pro Flamengo, né? Tá 38 a 49. A gente vai atualizar o placar. E o placar tá isso. Vamos atualizar. Mais dois pro Flamengo. 51 pontos pro Flamengo. Para, Sazinha. 7x0 no período e vai ter que chamar pra conversar de novo, Sazinha. A gente não combinou isso não, hein? Já chamou pra corrigir justamente essa desorganização na transição defensiva da equipe da Unifacisa. Vamos escutá-lo e vai ser justamente a cobrança sem início. Vamos ouvir, vamos ouvir. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Primeira coisa, antes da jogada, igual o Antônio fez, chegar atacando. Chegar atacando. Não espera eles armarem a defesa pra depois fazer a jogada. Agora, encaixar bem o bloqueio, se não der pra cá, faz pra cá. Cria esse desequilíbrio. Tá certo? Tá? Vamos fazer uma vez a cinco agora. Mas assim, veio aqui, veio aqui, não deu nada. Volta, volta, volta e pega outro lado que vai estar no desequilíbrio. E aí já pega atacando. Nós estamos muito passivos. Agora, voltamos aqui. 22, 2 e 3. Beleza? Boa noite. Muito bem. Ouvindo, portanto, aí o técnico da Unifacisa, o César Guidetti. O César cobra, o César cobra justamente essa desatenção de início de período, né? Apenas um minuto e 28 e 38 segundos jogados e a Unifacisa, além de não fazer nenhum ponto, sofreu sete pontos em todos eles, puxado pelo Didi. Didi Lousada, voltou com tudo. Vamos lá, não pode deixar desgarrar demais, não. Porque para depois recuperar, fica mais difícil. Momento delicado do jogo para a Unifacisa, 51 a 38 para o Flamengo. André, de muito longe. Novamente, a Unifacisa zerada no período. são 13 pontos de vantagem para o Flamengo, não cai a bola, a sobra é do Gaskins. A posse é nossa, teve falta. Falta do Olivinha, que se acusa, foi tentar pegar a bola, segurou o braço do Gaskins, cometeu a falta e a Unifacisa está com dificuldades ofensivas por conta da boa postura defensiva da equipe do Flamengo. Está bem ajustada. Está muito ajustada, fazendo uma boa cobertura e a equipe precisa mudar a forma de atacar para ter uma facilidade maior. Você vê que nunca sobra nenhum atacante da Unifacisa para finalizar. Agora, o André Goss conseguiu achar o Antônio embaixo da cesta e foram dois pontos para a equipe do Paraíbanho. Os primeiros pontos da Unifacisa e retoma a aposta da bola. Essa é a hora da reconstrução, de voltar para o jogo. Antônio, Rachel, o Cruel, chegou! Faz teu nome, jogador, Rafael, Rachel, o Cruel! Tudo muda rapidamente no basquete. A Unifacisa diminui a vantagem. São oito pontos agora. Sete minutos praticamente menos de sete minutos para acabar o terceiro período. Acelerou, Olivinha, 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 não caiu. Esbitão, novamente, a Unifacisa vem. André! Ah, seria lindo uma bola de três. Não é não, Antônio? Ele concorda que essa bola é a melhor escolha. Voltou para o jogo a Unifacisa, a diferença agora cai bastante, apenas cinco pontos e quando a equipe consegue achar alguém livre, consegue atacar bem. Essa bola tem que passar menos tempo para rodar mais na mão do jogador e um ataque. Vem o Flamengo! Posse é do Flamengo, de sete a zero para o Flamengo, agora oito a sete para a Unifacisa. No terceiro período, 46-51. O Gustavinho Mestre entra o Mike, que meteu algumas bolas lá em cima do perímetro e o Olivinho vai descansar. E o tempo surtiu efeito. O Cezinha sempre muito sereno. Independentemente do cenário do jogo, o Cezinha sempre calmo demais, a posse é down e o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo e a conversa está refletindo a enquadra, na volta do time completamente com outra postura. Rachel, Gaskins, Bruno Esbitão, André. Ah, o passo foi errado do André. Conseguiu o desvio, o Rachel. O Flamengo e o Flamengo teve a chance, mas acontece, faz parte, faz parte. É um jogo de alto nível. Vamos lá, vamos concentrar de novo. Didi. A bola não cai, Nesbitão foi lá no alto, falou, é minha. É o quarto ou quinto ataque do Flamengo que não cai, hein? é o quarto ataque do Flamengo que não cai. Vai, Antônio. Você está com a mão calibrada. Não caiu, gente. Pena. Agora tem espaço para trabalhar o Flamengo. A bandejinha do Gui Deodato. 53 para o Flamengo. A Cisa teve duas bolas, né, para encostar de vez. Não aproveitou. Nesbitão dá uma cravada. vai incendiar a torcida de novo. É isso aí, trabalhar. Falta. Falta, falta do Rachel. Não andou, não? Até o André. A andada foi justamente provocada pela falta, né? O Rachel chegou atrasado, essa é a quarta bola seguida que o Flamengo acelera e a equipe da Unifacisa dá as costas para o jogo. Então, tem que ter mais atenção nessa transição defensiva da equipe da Unifacisa que o Flamengo percebeu que a desatenção da equipe faz com que abra espaço para eles devagarzinho construir o placar com esse tipo de jogada. Rafael, lá em Lagoa de Dentro, está assistindo a Rede Ita e secando o Guineodato. É, Rafael, quero ser seu parceiro, quero ser seu brother, viu, Rafael? Quem também está secando e assistindo lá de sua residência é o presidente da ACI, o jornalista João Pinto. Vamos ver, João, mentaliza aí e tem muita gente secando também, mas 50%, 50% deu certo. Só convertei um arremesso. Vamos lá, Unifacisa precisa continuar se mantendo estável para não perder o Flamengo de vista. Caskins Covalan de novo Gaskins foi para dentro e a intenção foi das melhores mas a jogada não saiu. As chances que o Flamengo tem de marcar mais dois pontos é isso que acontece. A quinta bola que o Didi faz da mesma forma, ou ele puxa o contra-ataque aqui pela lateral ou vai infiltrando, forçando e conseguindo a sexta e o Flamengo vai sustentando nesse momento com as bolas do Didi. oito pontos de vantagem Antônio se aproxima e acaba desperdiçando o Flamengo vai aumentando a vantagem o Didi Lousada que chegou a nove pontos na partida ele que em 2019 foi draftado na NBA pelo Atlanta Robson. Vamos lá Rachel Rachel cruel o Mike tentou lá mas a decolagem do Rachel já estava sendo finalizada mais dois são seis pontos de vantagem para o Flamengo de dois pontos o Rachel tem cem por cento e treze pontos no jogo Balbi Didi Lousada marcação acelera o Flamengo aí o Gui Deodato Os caras tem uma artilharia da bola tripla mais três para o Flamengo nove pontos ai 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 Covalan falta do Balbi é a dos argentinos aí eles se entendem jogada com alto nível de dramaticidade é assim obrigado irmãos Rafael Rachel o novo sextinho da partida treze pontos treze pontos do Rachel muito bem Devinho no período está 15 a 12 para o Flamengo primeiro período foi de 23 a 19 para o Flamengo segundo 21 a 19 onde faz 19 pontos nos dois períodos iniciais agora está 15 a 12 para o Flamengo três minutos e quarenta o jogo é muito rápido na conta já está na reta final Nesbitão vai para cima Nesbitão vai para cima vai para cima aí ficou difícil com inteligência o Nesbit com inteligência o Nesbitão mais um ex-Flamengo campeão do NBB10 com o rubro negro carioca sete pontos a vantagem fez bem o pique ali o Gabriel Jaú Olivinha não cai a bola ai gente sobrou com os caras poxa vida Gabriel e o Jaú nove pontos de vantagem para o Flamengo Axel Nesbitão não cai esse é o problema né gente se aproxima e repentinamente o Flamengo acaba alargando a vantagem justamente nos erros das bolas de três pontos isso aconteceu em todos os dois períodos e vem acontecendo novamente um pouquinho pela equipe da Unifascista e novamente o rebote fica sempre buscando a galera do Flamengo lá mais dois onze pontos agora a diferença caiu para cinco novamente volta para os dois dígitos Solana estamos precisando daquela bola Solana não exatamente essa daquela que vai em direção para a sexta o Flamengo fecha a infiltração da equipe para a Ibana vê que percebe que eles estão insistindo em três pontos não estão acertando e com isso vai conseguindo abrir essa gordurinha aí que agora chegou a onze pontos é e trabalha a bola opa foi falta lá foi do Rachel? falta do Covalan Covalan que estava no lance também Pedro Cezinha coloca Guilherme Ube e Vitinho Leste em quadra fazendo o rodízio e o Antônio que está com doze pontos na partida saiu ali sentindo um desconforto ainda lembrando que antes da partida estava sentindo uma dor no pé mas o fisioterapeuta da Unifascista o Igor já está fazendo ali o tratamento para ele voltar para o jogo o arbitragem está trocando uma ideia ali onze pontos a vantagem do Flamengo dezenove a quatorze nesse terceiro período vai verificar ali vai tirar alguma dúvida o que aconteceu? a graduação da falta? provavelmente estamos aguardando aí a colocação que não foi passada para a equipe soltar aí para o pessoal mas foi alguma coisa relacionada a outra falta instante replay na tela exatamente a questão da graduação da falta essa mão do Covalan que deu uma puxada no Gabriel Jaú antidesportiva antidesportiva configura antidesportiva arbitragem marcou falta normal está tudo certo está tudo certo está tudo certo professor você tem tanto crédito é mais fácil a arbitragem ser equivocado que você mas ultimamente ele está provocando isso com todos os comentaristas não é só a falta é para o Flamengo gente é um momento decisivo demais do jogo porque o Flamengo abre novamente 11 pontos reto a final do terceiro período a Unifacisa precisa voltar para o jogo as bolas de 3 não estão caindo a marcação do Flamengo está ficando cada vez mais ajustada neutralizando as ações do time de Campina Grande e Deodato Scott Machado bate-bola já está na zona pintada o Scott Machado falta do UB falta do UB atrasado o Scott usou aproveitou o espaço tentou ainda fazer a sexta sofreu a falta dois lances livres para a equipe do Flamengo terceira falta da Unifacisa no jogo no período Pedro manda os fachidores aqui o Cezinho não gostou da falta e eles disseram que usa muita malandragem o Scott jogador muito esperiente também com passagens pelo basquetebol americano Nando César e Nando César Júnior professores de Karate muito bem assistindo a Rede Ida valeu secando secando terceiro ponto do Scott Machado no jogo 12 pontos de vantagem para o Flamengo pode aumentar vai de novo Scott Machado está vendo aí os dois andares aqui da arena torcida vai se acomodando por lá também mais de 1.200 torcedores certamente aqui lotação máxima da arena Vitinho vamos lá trabalha essa bola com o Valan também está conseguindo neutralizar as infiltrações está difícil o Rachel Cruel vai tentar esse é o problema esse é o problema dessa vez foi sem marcação um problema que não estão confiando nas bolas em virtude do número de erros que já cometeram nos arremessos do perímetro Olivinha Scott Machado vai arremessar o Scott certeiro está complicando 15 pontos Covalan apareceu bem falta sexta e falta agora a graduação dessa falta precisa ser observada vamos ver aqui professor a falta ele tenta o toco atinge não com violência mas atinge o Covalan são dois lances livres aquela é valorizada o Covalan e mesmo que fosse dada antes esportiva só pesaria para o Olivinha que só seria um lance livre porque o Covalan conseguiu acertar a bola Covalan não nega quando Varte para cima o cara pode ter 3 metros de altura ele encara ele encara pode independentemente de quem é o Covalan vai para cima ele chama ele tem chama responsabilidade o Covalan que foi semifinalista do torneio de habilidades agora recentemente no jogo e por muito pouco ele não desbancou o baralho faltou pouquinho grande personagem da Unifacisa Facundo Covalan menos de um minuto meus amigos e minhas amigas também acompanhando a Redita Scott Machado esse é um Olivinha ele vai para a zona pintada errou o Olivinha finalmente tem que acontecer para lá de lá também Vitinho 20 segundos praticamente vamos lá Vitinho vamos lá Vitinho Cruel vai Cruel vai Cruel faz teu nome jogador cai a vantagem 9 pontos agora 9 pontos de vantagem 3 segundos 2 segundos não não é possível não cai a bola do Flamengo acabou o terceiro período bom Flamengo venceu os 3 períodos iniciais 23 a 19 21 a 19 23 a 20 a Unifacisa agora precisa se reinventar se recriar para fazer um quarto período perfeito Pedro vamos aos concorrentes de craque da partida esportesvet.io daqui a pouco vão gerar o QR Code para o pessoal fazer a votação Balbi e Olivinha pelo lado do Flamengo do lado da Unifacisa Rachel e Antônio concorrendo ao troféu craque da partida não é puxando o saco não mas eu já volto agora independente do próximo período o melhor jogador disparado hoje é o Balbi é um espetáculo ver o Balbi jogar bom você pode acessar o QR Code encosta na câmera do seu celular e volta e volta faz a sua escolha agora eu coloco uma observação também Pedro dentro do que eu percebo no jogo o Balbi está tendo muito espaço ele é um cara criativo é um cara gênio é um malandro experiente bom arremessador sabe a hora de infiltrar de parar o jogo mas está muito fácil para ele jogar eu acho que se a marcação da Unifacisa fosse um pouco mais forte em cima dele ele não apareceria tanto no jogo os comentários de Joaquim Passos aqui na Rede Ita o quarto período vem aí chegou mais um aqui a turma do pedal do domingo Rodrigo Jordão Ana Paula Natália São Humberto Felipe Zé Lito estão todo mundo assistindo o jogo um abração para todos vocês vamos para os números aqui o Facisa dá uma melhorada nas bolas de dois pontos em sua porcetagem mas o Flamengo está com vantagem de sete pontos na frente com dois pontos melhora também na bola de três pontos apesar do número de erro o Flamengo aposta no jogo de dois pontos a velocidade e a bola embaixo do garrafão e está fazendo a diferença e nos lances livres uma diferença mínima de quatro acertos para o Facisa cinco para o Flamengo assistência nós melhoramos com essa bela bola do Vitinho agora no final do jogo rebote conseguimos empatar apesar daquele momento que o Flamengo conseguiu pegar três rebotes ofensivos seguidos mas a gente conseguiu empatar que estava uma diferença de cinco rebotes e no demais casos praticamente a mesma diferença então o que você falou vai ser a diferença do quarto período se eu tiver mais atenção no jogo começar bem ela consegue tirar essa diferença de nove pontos e sair com um resultado vitorioso manda Davidson o técnico Sérgio Aguidete nessa parada para o último período diz que gostou muito da atuação do Vitinho sendo agressivo na armação e pediu para o Guiúbe fazer o fique logo no início da jogada para facilitar a agressividade do armador da Unifacisa não cai a bola de três do Flamengo vamos lá a Unifacisa tem que acertar tudo nesse período vamos embora é possível é sim nunca subestime a Unifacisa é a reedição da final da Copa Super 8 que foi um jogaço lá no Maracanãzinho Corvalan a bola do Corvalan no alvo começando bem o quarto período 60.7 agora a vantagem do Flamengo galera joga junto canta do começo ao fim é um show a parte aqui em Campina Grande Quedio Scott Machado Gabriel Jaú Rachel em cima dele tomou a bola o Rachel Vitinho trabalha com calma Vitinho nossa que passe do Corvalan mas não acredito ainda bem que deu uma tapinha lá o Guiúbe porque a bola estava tão fácil eu acredito nossa mas que passe do Corvalan que passe do Corvalan magistral magistral você vai votando aí no melhor enquadra na sua opinião rapaz já o Flamengo vai e manda uma de três de idila ousada tem muito recurso mas ela não facilita melhor a sua defesa está criando dificuldade perto do Flamengo precisa ficar mais um pouquinho 100% no ataque cruel 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 estava desequilibrado do Rachel não fez o movimento a mecânica do arremesso a marcação estava muito em cima oito pontos é a vantagem do Flamengo oito minutos para acabar aí o Balbi vai desfilando a sua classe em quadra com o Balan Vitinho vai Gui é isso esse é o problema não cai do lado de cá e do lado de lá o Flamengo sempre mantendo a estabilidade e a assertividade também bola de três tem que ser trabalhada quando a de dois não está dando certo a dois está dando certo hoje o jogo de três não está caindo tem mais opções no jogo para a equipe tão fácil sempre tem bons momentos com a bola de dois pontos Scott Machado ele vai de três vai de três ela não cai já estava no estouro a Unifacisa vem com possibilidade nossa na verdade o Balbi fez a leitura o Vitinho é a experiência do Balbi na escolha da melhor forma que a Unifacisa estava com amplas possibilidades de trabalhar melhor essa bola mas a posse é nossa vamos lá Pedro manda para voar no garrafão Antônio e Nesbitão que enquadra vamos lá Solanas Solanas Antônio Nesbitão Covalan e Vitinho é a nossa turma aí enquadra vamos lá Vitinho Nesbitão vamos trabalhar essa bola Solanas Solanas tranquilidade do Solanas oito pontos a vantagem vamos na regressiva ali da vantagem caindo para oito pontos Gabriel Jaú Didi para o Jaú de novo Balbi se apresenta Guideodato Didi está aberto aqui Olivinha vai daí Olivinha pois é a bola rodopiou e ficou ali rodopiando e o Flamengo vai enfileirando bolas de três onze pontos agora a vantagem seis minutos e meio para terminar o jogo Nesbitão é a gente não consegue converter aí o Flamengo sempre sendo muito mais efetivo as escolhas o Flamengo está fazendo as escolhas certas trabalhando bem a bola e procurando isso aí a Unifacisa trabalha um jogo e não consegue penetrar no garrafão em alguns momentos conseguiu boa assistência dos homens sozinho embaixo mas está insistindo nas bolas de três que não está caindo e um airball agora passou longe do aro catorze pontos a vantagem jogando com esses erros só está facilitando o jogo para o Flamengo ter mais tranquilidade no período está onze a seis para o Flamengo já o estava livre o Olivinha ou o Cezinha vai ter que conversar de novo ponderou para não pedir esse tempo tentando deixar para os dois minutos finais mas não tem jeito tem que parar a equipe deu um desajuste total defensivo e ele vai tentar corrigir isso como também melhorou o seu ataque ele já cobrou e não está sendo feito uma dificuldade muito grande da equipe da Unifacisa penetrando o garrafão da equipe do Flamengo Pedro diga lá e os torcedores do Flamengo presentes na área da Unifacisa o Flamengo é uma marca mundial aqui na Paraíba tem muitos torcedores torcedor comemorando enquanto a torcida da Unifacisa vai a buscar vamos tentar ouvir vamos tentar ouvir vamos lá mas certamente a conversa para buscar trazer o time de novo para o jogo ele começou a equipe começou defendendo bem depois o Flamengo está fazendo justamente o que a Unifacisa não faz uma variação oficina com isso tem uma facilidade e tem mais recursos a Unifacisa tem condições de fazer isso colocou o Vitinho o Vitinho vem fazendo um bom trabalho mas em compensação é um jogador menos para a finalização ele não está optando nas finalizações volta o André Góes agora quem sabe isso muda um pouco essa finalização ofensiva 16 pontos de vantagem para o Flamengo falta e sexta bela jogada do Vitinho cobrei ele viu olha dentro sofreu a falta tem um lance livre a seu favor está jogando muito bem na distribuição de bola mas num jogo desse que eu preciso tirar uma diferença alta como está eu preciso de todo mundo ofensivamente meter no bola e a Unifacisa no momento tem que esquecer as bolas de 3 pontos não está bem deixa essa bola para um horário decisivo mesmo dando tempo e buscar a bola de 2 pontos foi quando sempre conseguiu equilibrar o jogo de hoje coisa que o Flamengo vem fazendo até agora veio buscar as bolas de 3 pontos depois que a Unifacisa deu o bom na marcação e não conseguiu mais acertar vai o Vitinho para o lance livre para tentar diminuir ainda mais cada ponto é bem vindo nesse ciclo de minutos finais a Unifacisa precisa jogar aquele basquete impecável mesmo e é possível claro a Unifacisa é um grande time já mostrou contra os grandes do basquete nacional o que é capaz Bolivinha agora apertar essa marcação foi falta ali falta do Jaú opa 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 Jaú e Covalan se estranharam ali fez o braço o Covalan deu uma provocadazinha vem para sentir a falta os árbitros conversam ali provavelmente esse lance será analisado e dá uma incendiada na docida o Balbi estava com a bola depois ficou frustrado aí Jaú e Covalan se enroscaram ali o Covalan caiu está indo lá olhar vai olhar a arbitragem a falta do do olha quem está ali olha quem está reclamado e o Gustavinho vai na minha na minha posição falta técnica nos dois no Covalan e no Jaú e o tem a arbitragem tem que ter esse tempo privativo aí com o Gustavo de Conte para ele conversar esbravejar ele sempre faz isso toma essa posição o pessoal demora e o Cezinha também melhor o que que é isso? muito menos eu já vi mandar a arbitragem mandar o Cezinha ou o Dudu e o Neto sentar aqui com muito menos que isso e foi exatamente isso que o Cezinha reclamou desse bate-papo ali antes e o Olivinha com toda a sua experiência tirou logo o Gabriel o Jaú de quadra Gabriel que se anotar mais dois pontos anota o seu sétimo duplo duplo na temporada o clima vai ficando mais quente o André Góes bateu boca ali com o Balbi está vendo aí essa imagem que está sendo mostrada o Gabriel o Jaú de inocente não tem nada também porque ele vai em direção ele empurra ele vai em direção para atingir o Covalan isso aí é nítido ninguém faz esse tipo de movimento se não for para empurrar nessa visão debaixo da câmera é nítido será perfeita a falta será mais uma falta para o Gabriel o Jaú ato de violência apesar da provocação do Covalan que vai para cima do lance já vai procurando no volta e empurra pode até ser desqualificado é porque isso aí isso é um agressão será uma falta antiesportiva com mais uma falta de jogo a Unifascista deve ter dois lances livres a seu favor e aposta de bola mas como a arbitragem não escuta não posso fazer nada a antidesportiva marcou a falta antidesportiva além da falta tática além da falta tática e o Gustavinho é impressionante peraí falta tática no Gustavinho olha o Gustavinho agora mas ele é o técnico da seleção brasileira tem um comportamento completamente contestável na beira da quadra impressionante se esse fato novo agora pode mudar completamente a configuração do jogo é o Unifascista tem a probabilidade de converter três lances livres e continuar no ataque ou seja pode diminuir uma diferença que está em 13 pontos para 7 vamos lá uma forma Covalan errou o segundo vamos lá Covalan nove pontos do Facundo Covalan no jogo respira remessa direto para a cesta agora a Unifascista tem um combo de bonificações foram três lances equivalente a falta antidesportiva do Jaú a falta técnico do Gustavinho e a posse de bola agora pela falta antidesportiva também do Jaú a posse é nossa o cenário ideal seria uma bola de três a posse é da Unifascista mas por muito pouco o Vitinho deu é boa a bola mas é isso vamos embora faltando 4,59 menos de 5 minutos 11 pontos é a vantagem do Flamengo a torcida vai tentando fazer a sua parte André trabalha agora com o Vitinho com o Valan Palma em cima dele com o Valan passe picado para o Nesbitão Nesbit chega a nove pontos agora cai para nove Franco Balbi torcida tapilhada os jogadores também aquele princípio de confusão deu uma incendiada Dudu Didi Lousada não cai a bola do Flamengo agora a Unifascista vem com o Antônio que parte para cima e foi falta em cima dele foi falta em cima do Antônio Flamengo estoura o número de faltas Antônio aproveita o lance dá uma provocadinha ali no no que não gostou o Antônio força o arremesso a bola já tinha sido falta do Balbi certo mas é lateral a bola a bola está embaixo o Di Conte está dentro da quadra dentro da quadra ele entrou na quadra para reclamar diga ele perde o desafio alegando uma cotovelada era essa informação mesmo do desafio que o Gustavo Di Conte acaba de pedir uma cotovelada do Antônio no Olivinho o jogo vai ficando quente tem rivalidade envolvida sim na posição que a gente está aqui em cima a gente não vê a cotovelada a gente vê o Antônio levantando os braços como se fosse arremessar mas a bola já tinha saído e o Gustavinho reclama até questiona até a arbitragem vamos ver bem o lance agora a jogada vem na verdade ele fez um movimento de quem está até a mecânica do movimento do corpo de quem vai arremessar de quem vai subir para fazer esse ovo a cotovelada foi no lance com o Balbi foi no lance com o Balbi antes nessa sequência mas na verdade acho que ele bem que extravasou não sei se teve muito a intenção de atingir o Olivinho vamos ver conhecendo a arbitragem a reclamação do Gustavinho será marcada uma falta contra o o Antônio quem não atingiu o Olivinho me parece que ele tem ele reagiu de forma instintiva ó mesmo como um desabafo da jogada meio que ó sai daqui mas não para atingir o jogador não sei a graduação da falta que a gente vai ver agora são interpretações e formas de analisar vamos ver o que a arbitragem define falta técnica do Antônio falta técnica do Antônio mas ele deu a falta do Antônio a falta dos dois pontos o Antônio vai arremessar e depois deu a técnica e o Gustavo de Conte ele fica ali ele chama o árbitro o árbitro vai o árbitro confessa ele reclama e conversa e reclama e conversa é aquela história de não é à toa que ele está na seleção ele viu um lance que poucas pessoas viram aqui a gente mesmo não conseguiu identificar até pela posição da cabine para onde aconteceu o lance ele viu o lance e ganhou um lance livre ali que foi acertado agora pelo Balbo então a bola é lateral como eu falei para a Unifacisa porque a bola a falta foi cometida embaixo ainda na entrada do Garrafão está na seleção brasileira pela grandeza de profissional que é mas em termos de comportamento dentro de quadra algumas atitudes precisam ser revistas algumas atitudes precisam ser revistas mas enfim a qualidade como técnico isso aí ninguém discute mas algumas atitudes lá embaixo precisam ser ressignificadas muito bem voltando para o jogo bela bola do Vitinho agora que pode aproveitar muito bem esses lances mas tem que ter mais cuidado que ele marca no momento jogador mais importante na armação de bola da equipe do Flamengo 4 minutos para acabar o jogo o Balbi vem novamente converte o índice de erros do Flamengo é muito pequeno né vamos lá 10 pontos de vantagem ah uma bola de 3 ah uma bola de 3 não é não Covalan foi falta né foi falta lá falta em cima do Covalan falta do Gui Deodato o Gui chegou um pouco atrasado tentou ir no toco houve o contato com o Covalan que agora vai ter três lances livres a seu favor e no momento que o jogo está entaminhado o Covalan não pode errar nenhum dos lances livres para que a facisa tenha alguma chance de recuperação 10 pontos é a vantagem do Flamengo nesse momento Facundo Covalan ele tem três lances livres a falta foi do perímetro então tem três arremessos o primeiro é caixa sexta vamos para o segundo esses três minutos finais vamos lá Covalan respira retoma aí a tranquilidade para acertar o segundo arremesso tem mais um pode cair para 7 pontos a vantagem com essa bola do Facundo Covalan ela cai para 7 pontos o Flamengo já estourou o número de faltas a Unifacisa só tem uma falta no período Franco Balbi sempre na armação Didi Lousada para o Gui Deodato Franco Balbi Didi 8 segundos para o estouro do ataque já tem a estratégia montada na cabeça o Balbi vai tentar daí 2 segundos ele arremessa a bola não cai é da Unifacisa decolou voou baixo lá o Facundo Covalan que jogada ele é um monstro do basquete Facundo Covalan olha o que ele fez olha o que ele fez olha o que ele fez já desequilibrado passeando da sexta conseguiu voltar a mão o suficiente para 2 pontos e botar fogo no jogo se acertar esse lance livre Gustavinho para o jogo agora com o pedido de tempo se acertar esse lance livre a arena vai pegar fogo já está pegando é inflamável aqui a galera gritar é Paraíba é Paraíba vai conversar de novo Gustavo de Conte lá com os seus jogadores que a diferença cai cai para 5 pontos até o Jack até o Jack entrou na onda o Jack está descamisado ali vamos ouvir a gente não conseguiu captar faltando 3 e 7 o Gustavo de Conte está lá passando as instruções a prancheta está em ação fazendo o desenho da jogada bola da zona morta ali se está dando para captar ele está trabalhando circulou a zona morta ali movimentação de bolas rápida para ela chegar lá embaixo certo justamente na zona morta que é o lugar que a Unifacisa está deixando mais vulnerável para as bolas de 3 pontos depois que mudou a marcação o Gustavinho já fez a leitura e vai tentar essa jogada ofensiva pela equipe do Flamengo agora que jogo de basquete olha o clima aqui em Campina Grande a Unifacisa está vencendo o quarto período por 20 a 16 a vantagem já chegou a ser de 14 15 pontos vamos embora galera acompanhando a redita também vibrando é jogaço para você vamos lá Convalan pode cair para 4 pontos meus amigos para 4 pontos faltando 3 minutos para acabar Convalan certeiro gente são 4 pontos vou fazer uma configuração aqui o Flamengo erra a Unifacisa mete 1 de 3 cai para 1 ponto mas vamos lá Balbi Didi Lousada quase que o Covalan consegue roubar essa bola foi falta Flamengo já estourou o número de faltas essa é a segunda falta da Unifacisa no período falta do Covalan essa é a segunda falta do Covalan também no período são as emoções do novo Basquete Brasil defesa galera grita lá defesa arbitragem marcou falta reclamação da torcida o Covalan também faz cara feia ali falta para o Flamengo o Flamengo está fazendo uma troca porque o Vitinho está ficando sempre com o Jaú que é uma grande desvantagem e dessa vez o Jaú o Vitinho optou logo pela falta e o Jaú dá aquela provocadinha de sempre da sua malandragem cai para cima do Vitinho 2 e 46 Jaú Franco Balbi Coedio para o Didi Lousada Antônio faz o step back não cai a bola é do Facundo Corvalan a bola é da Unifacisa são 4 pontos de vantagem Covalan vai daí essa bola tem que cair tem que cair ela não cai minha gente rebote ácido de dia agora agora aposta de bola para o Flamengo o mestre estava muito bem no posicionado se essa bola se essa bola cai a diferença cairia para um ponto minha gente para um pontinho galera reclamou pediu falta ali o Coedio acertou o arremesso de 3 eu vi uma pisadinha de pé ali na linha Pedro fala Deivinho o Cezinha ficou desesperado pedindo uma andada na jogada anterior agora novamente voltamos pediu desafio pediu desafio Cezinha pediu desafio Cezinha se não for dada a andada com certeza a bola vai cair para 2 pontos o Coedio estava com o pé na linha toquezinho mínimo mas o suficiente para ser marcado os 2 pontos o Cezinha tentou convencer no instante replay mas quando viu que não tinha como aí utilizou gastou o desafio agora o técnico da Unifascista o Cezinha conversa mas se a gente for falar de conversa o Gustavo de Conte já conversou tanto com o Arbitrático o Cezinha pode conversar também 79-86 a bola do Covalance cai cairia para um ponto a vantagem é tinha uma unha ali em cima da linha não tinha não? é vamos ver por esse ângulo ó tinha mas tinha o pé de pivô funcionou corretamente mas ele dá uma pisadinha na linha e leva daqui nessa posição a gente não vê aqui de cima dá para ver perfeito né do mesmo jeito que tem lance que a gente não consegue ter a visão vamos ver se eles conseguem mudar a câmera aí para melhor observar isso aí é pela imagem aqui dá para perceber que tem como a gente fala aqui tem um tiquinho tem um fiapinho ali é um fino um fino não é de que o costuma dizer é de dois pontos essa eu cantei certo logo no início então cai para 85 Flamengo 79-85 são seis pontos a vantagem quem gostou dessa marcação foi o meu amigo engenheiro João e o Nélio que também estão nos assistindo 1 minuto e 42 para acabar o jogo está indefinido ainda a Unifacisa teve chance de diminuir para um ponto apenas mas a posse é do Flamengo vamos lá jogo de basquete é sempre imprevisível não dá para ter um pensamento de que tudo está resolvido de forma alguma tudo muda uma rapidez impressionante Guideodato Franco Balbi 1 minuto e 35 quase que pisa na linha ali o Guideodato Gabriel já um lá vem de três e ela cai é justamente a dificuldade que a Unifacisa está tendo a bola que o Gustavinho fez a leitura e está cobrando e a equipe do Flamengo vem buscando isso justamente ele mostrou lá na prancheta cai a bola do Corvalan Corvalan vem sendo um monstro nesse finalzinho sustentando a equipe da Unifacisa ainda dando alguma chance e agora diminui para seis pontos um minuto de jogo tem muito tempo ainda Corvalan dá para mudar o voto do melhor em quadra ou não? não que o Corvalan não foi escolhido mas opa foi a cravada do Jaú arbitragem assinalou que está legal são oito pontos são cinquenta segundos uma bola de três agora para incendiar de vez trabalha com experiência o André ela não cai meu gente e agora complicou o Flamengo para vai gastar o tempo joga com a cabeça chega na mão do cara que está fazendo o jogo que é o Balbo Pedro tem que provocar aí para que aconteça algum erro o Flamengo movimenta mais rápido é o Didi ele tem uma assertividade na bola de três mas essa não caiu vamos lá vamos lá vamos lá acelera Corvalan vai de três vai de três que você é monstro ah não cai bom gente Pedro diga Davião Gabriel Jaú duplo duplo 10 pontos e 11 rebote chegando ao sétimo duplo duplo na temporada o jogador da equipe do Flamengo camisa nova o Unifacisa fez um grande jogo 24 pontos até agora nesse quarto período o jogo vai acabar agora só uma questão protocolar mesmo oito pontos de vantagem para o Flamengo mas o quarto período a Unifacisa venceu por 24 a 23 acabou né foi um grande jogo professor com certeza né a Unifacisa cometeu dois vacilos dois mínimos apagões podemos dizer assim dentro do que nós já vimos em outro jogo no primeiro e no segundo período e fez falta agora no final né então o Flamengo foi construindo a vantagem a Unifacisa conseguiu vencer o último período por apenas um ponto mas quando você perde perde de uma equipe que está liderando a competição não mexe muito na tábua de classificação e isso é importante eu vou encerrando aqui a minha fala do jogo né a gente vai para os comentários depois da estatística mandando um abração para minha mãe dona Joaquina que está assistindo junto com a cuidadora Milena desde o comecinho do jogo mandar um cheirão aqui para ela jogo de altíssimo nível onde a Unifacisa mostrou mais uma vez que enfrenta qualquer adversário de igual para igual mas o Flamengo super líder do NBB consegue uma grande vitória aqui em Campina Grande parabéns para o Flamengo que foi muito melhor durante o jogo resultado merecido mas a Unifacisa que lutou demais teve a possibilidade de diminuir para um ponto a vantagem para um ponto mas faz parte do esporte é assim mesmo vamos seguir a vida segue a professora Lili Lili Marcos está dizendo aqui foi por pouco foi realmente estar assistindo o jogo com a família a Unifacisa precisa corrigir uma coisa que você mesmo Pedro já tem cobrado aqui no jogo esses momentos sem marcar ponto hoje teve uma dificuldade muito grande de penetração no garrafão ou foi assistência ou foi arremesso de três e não estava num bom dia hoje e não estava num bom dia hoje e fez com que o Flamengo também que não estava com a bola bola de três veio buscar agora no finalzinho do jogo abrisse a diferença administrasse o jogo e continuasse aí na liderança da competição próximo jogo da Unifacisa no dia 4 de abril uma quinta-feira próxima quinta contra o Vasco sete e meia da noite aqui na arena Unifacisa próximo jogo contra o Vasco às sete e meia a Unifacisa três jogos em casa mas enfrentou o Minas venceu agora derrota para o Flamengo próximo duelo contra o Vasco na quinta-feira só a galera que está lá na parte de cima da tabela pré-núncio de outro jogão o Vasco que vem fazendo uma campanha muito boa a Unifacisa também o Vasco briga pela terceira posição e depois da derrota que sofreu em casa contra o Paulistano vai brigar aqui para o jogo para tentar vencer a Unifacisa e agora o melhor jogador da partida vai falar aí com o Davidson daqui a pouquinho o primeiro é alguém da Unifacisa é primeiro time da casa o Balbi vai conversar com o Devinho mas daqui a pouco primeiro Facundo Kovalan que um monstro um monstro com a camisa da Unifacisa um gigante esse argentino é um espetáculo vamos embora vamos às entrevistas pós-jogo primeiro com o argentino armador da Unifacisa Facundo Kovalan Kovalan um jogo de uma intensidade altíssima um jogaço de bola que o Flamengo conseguiu ser mais consistente sair com a vitória qual a lição que a Unifacisa leva para a sequência já que os playoffs se aproximam eu acho que a gente nunca desistiu eles abriram alguma diferença mas nós conseguimos voltar para o jogo mais de uma vez e é isso acho que tem que consertar algumas coisas eles jogaram muito bem mataram bolas importantes mas a nossa energia foi o jogo tudo então eu acho que não tem muito para nos reprochar agora continuamos tem mais jogos aqui em casa valeu Facundo Kovalan pela partida ele que é o segundo maior ladrão de bolas do NBB só atrás do Bright do Bauru o Franco Balbi que foi eleito craque da partida está por aqui daqui a pouco eu volto para fazer a entrega do troféu craque da partida esportesbet.io é uma leitura perfeita do Kovalan a gente voltou para o jogo mais de uma vez tentamos buscamos mas o Flamengo teve mais maturidade e assertividade matando bolas de três em momentos decisivos agora sim vamos lá estou aqui o homem da partida eleito craque da partida esportesbet.io com 86% dos votos está aí Balbi queria que você falasse dessa partida especial nossa transmissão elogiou bastante a sua atuação foi especial realmente hoje você estava à vontade para armar esse time também nas bolas de três pontos é boa tarde obrigado pela pela pelo troféu aí cara eu acho que o time inteiro fez uma grande partida segurando os momentos difíceis no final do jogo a gente sabia que ia ser um jogo difícil o Unifacista aqui na Paraíba é muito forte não são muitos times que vem aqui dentro então a gente precisava fazer um grande jogo acho que o time inteiro esteve focado para fazer o que planejamos durante os treinos e durante a preeleção com o nosso corpo técnico aí e a gente acho que cumpriu claro que no final teve essa resposta que o Unifacista sempre dá mas a gente conseguiu como eu falei assegurar essa empolgação deles no final e mais com essa torcida que empurrou muito eles então acho que a gente fez uma grande partida como foi esse duelo com o Bovalão vocês atuaram juntos no Minas também se conhecem bastante foi um duelo bem interessante né cara eu conheço o Faco desde que ele tinha 12 anos somos da mesma cidade ele está em um nível muito muito bom eu fico muito feliz por ele porque é um jogador além desse um jogador excelente uma excelente pessoa eu acho que isso é o que mais importa para para mim no caso desde que eu conheço ele sempre foi da mesma maneira sempre jogou igual e eu fico muito feliz pelo presente que ele está tendo na Unifascista eu acho que um dos grandes responsáveis da campanha da Unifascista é o Faco claro que com todo o time mas eu acho que ele está em um nível muito muito bom e pelo que eu vejo assim pelo que eu desejo para ele o teto dele ainda está muito longe então eu desejo muito sucesso para ele agora para encerrar para quem vai esse troféu vai dedicar a quem deixa uma mensagem especial para a torcida do Flamengo na Paraíba que é muito grande como sempre cara primeiramente para toda a minha família que está sempre me apoiando lá no Rio minha mulher na minha cidade meus pais minha irmã minha mãe toda a minha família para a torcida do Flamengo que sempre vem em qualquer lugar vem nos apoiar e eu acho que para todo o time porque a gente vem de uma sequência de trabalho e de jogos muito muito um acima do outro com viagem uma viagem muito longa para aqui a gente ontem viajou quase um dia inteiro e fazer o que a gente fez hoje não é fácil mas a gente está preparado para isso então desejar esse troféu para todos os meus companheiros também valeu muito obrigado pela entrevista Franco Balbi eleito craque da partida esportsbet.io encerro aqui a nossa participação de um jogaço Unifacisa e Flamengo alto nível de basquete e baú nacional tamo junto muito bem 90 a 82 para o Flamengo e o Balbi falando enaltecendo o respeito que tem pelo Unifacisa que sabe que jogar aqui é muito difícil que sabe que desbancar a Unifacisa aqui é muito difícil mas é uma Unifacisa que tem essa imagem de excelência de um time forte de um time aguerrido não é à toa disputaram a final da Copa Super 8 e agora para a gente encerrar professor a estatística é o Flamengo com 27 bolas arremessou bem muito 42 bolas tentadas 64% e fez o jogo só buscou a bola de 3 pontos no finalzinho acho que foram 4 bolas acertadas quando o Gustavinho fez aquela cobrança da jogada na zona morta e a equipe fez muito bem a leitura a Unifacisa vinha num momento mais desesperador de defesa e sempre sobrava um jogador do Flamengo então um jogo muito bom a Unifacisa conseguiu buscar várias vezes diminuir a diferença passou a frente no início do terceiro período mas não teve um equilíbrio suficiente e ofensivo no jogo de hoje uma dificuldade que já vi em outros jogos voltou a acontecer hoje foi a tentativa de penetração dos jogadores porque o Flamengo conseguiu fechar muito bem o garrafão e fazer com que a equipe da Unifacisa optasse pelas bolas de três pontos que não estavam num bom dia hoje mesmo assim nesse bom dia foram 27 pontos marcados nove acertos de três pontos certo é um bom acerto mas que o número de erros fez diferença no placar a diferença de oito pontos colocados com o partidaço do Balbe e do Kovalan jogo dos hermanos hoje tanto o Kovalan como o Balbe fizeram dois bons jogos alguns jogadores pela Unifacisa não atuaram bem como o Gas o Vasco começou pegando fogo com duas bolas de três depois não conseguiu marcar e o Ubener que não voltou para o jogo não sei se teve algum problema a gente não conseguiu identificar mas vida que segue dia quatro tem o Vasco a arena lotada aqui de novo certo e outra coisa a galera corre compra ingresso viu aqui no basquete no aplicativo basquete Unifacisa que encerrou com menos de 48 horas o jogo do Flamengo e contra o Vasco será do mesmo jeito professor um abração para todo mundo grande prazer e um abração para todo mundo e é sempre um prazer trabalhar com essa equipe show da Rede Ita você é nosso professor nossa referência gente obrigado fiquem todos com Deus até a próxima quinta-feira tem Unifacisa e Vasco aqui na arena deu Flamengo hoje mas a Unifacisa mais uma vez gigante orgulhando nossa Campina Grande e nossa Paraíba grande abraço ótima semana Rede Ita de Campina Grande para todo mundo aquele abraço